Oi gente, estamos aí de volta, Antiguesa Responde 66, estamos na Rota 66 agora e vamos fazer esse programa antes do Natal, né? Acho que é o último do ano. Penúltimo, né? Tem o ano novo, não tem? Tem. Alegria! Vamos fazer o ano novo também? É, tem ainda. Não, estou pensando que é o último do ano. Não é o último do ano. É o último antes do Natal. Então, vamos aí. Temos algumas novidades aí pra você. Eu pego que tem alguma surpresa aí que eu não sei qual é, mas toca a vinheta. O que você pretende? Digas, responde. Vai! Sobrando o nariz eu tô. Bom, então, aí de volta estamos aí com um novo enquadramento. Vocês perceberam, né? Bom, então, olha, eu vou tomar isso aqui que eu tô louco pra tomar. É... É o do Ferraspan. O meu amigo Lucas, lá de Jundiaí. Eu gosto de clientes assim, o cara vem, gasta e paga em dinheiro, tá? O cara veio aí, pagou tudo em dinheiro e ainda torciou. Deixa eu ver. Ei! Não fez... Não é Karamuru. Não fez... Nossa, que cheiro bom, mano. Ah, mas não tem gás mesmo. Será? Ué! Não é um... Nossa, parece... Parece a fórmula mágica do Doutor Dolittle. Sabe o Doutor Dolittle? Que ele tomava, se transformava... Virava o galã? É. Eu vou virar o galã. Espera aí, deixa eu ver. Hum! 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 Olha, Lucas. Você teve... Teve amanhã, viu? Essa aqui, eu acho que eu gostei mais de todos. Muito bom. É verdade. Um pouco de medo disso aí, né? Sabe que eu não ganho... Por quê? Fala que é 10% suco. Não sei. Dá pra ser muito natural um sabor de avacatina, né? Ah, suco... Vamos esquecer essa parte do suco. Suco eu não tenho aqui, né? Deve ter um... Ah, porque sabe que eu moro lá de uma fábrica de essências, né? Eu vou te falar, mesmo. De vez em quando vem um cheiro lá, mesmo. O cara parece que tá fazendo churrasco lá embaixo. E não tem fumaça. É só vapor. Ah, é o famoso aroma, o aroma fumaça, né? Que usa churrasco. Mano, o cara faz... Experimenta, pera. Você vai ver. Você que não é um... Um sommelier... Um sommelier de refrigerante acha que você é contra... Não sei o... Não, as tubainas eu acho super legal. O doutor... Como é que chama o doutor... Como é que ele chama? Você odeia? Doutor Frankstein? Nem falou que era bom. Ele matou a caneca e não atacou. Não, foi um gole. Pelo amor de Deus. Você não gostou? É gostoso, sim. Tá chorando? Não, tem um gole de abagate. Tem gás, é legal. Não cabe quando tudo sobe vermelho. Tem gás pra caramba, mas não fez o... Diz que é... É, diz que é 10% suco, mas eu não sei não, viu? Não, não tem nada de suco aí, viu? Sabe o que me lembra? Não. Muito honestamente... Minha mãe fazia um suco com a casca do abacaxi... Putz, era uma delícia. Que é... É como se fosse um chá. E aí você gela. Que é maravilhoso. É muito parecido. Nossa, era muito bom. Porque não tem o gosto da fruta do abacaxi. Tem gosto da casca. Sua mãe fazia como? Ela esquentava com açúcar. A casca com açúcar. Acho que é. E fazia um caldão. Fazia um chá, um caldão e depois gelava. Depois feia com água. É. Puta, mano. Gostoso demais. Mas é com a casca, é. Então, é o sabor da casca, que é muito bom. Não estou falando mal. Mas não há gosto da fruta. Hum, meu. Eu gostei. Eu queria começar o programa pedindo desculpas. Não por mim, nem por você. Mas agradecer ao YouTube, né? Que no último... Não saiu a gente, né? É. No último programa, não entrou o chat. Apesar da gente não ter mais o Marcelo, que talvez poderia facilmente remediar isso. Não está mais aí, mas... Não, mas não saiu no horário. O que aconteceu? Não entrou, ficou adiando, é. Não ficou adiando o horário. Não sei que hora que entrou. E não entrou com o chat. Então... Vamos ver se esse aqui funciona, né? Como diria Caetano Veloso. Vamos... Põe essa... Pra funcionar? Nossa. MTV. Põe essa... MTV. Pra funcionar? MTV. MTV. Bom, gente. Eu queria falar pra vocês que o dia está lindo. Apesar da chuva. Tá chovendo. Ué, mas só choveu hoje. Hoje choveu, mas... Choveu uma... Uma... Uma casquinha. Agora... Hoje nós estamos, né? Agora como... Qual é a surpresa que você falou, Pedro? Tá bem quente. É, eu vou chegar lá. Um pouquinho. Só que eu estou tentando localizar uma coisa que é... Inlocalizável. O que, por exemplo? Por exemplo, o roteirinho que a gente vai usar hoje aqui das perguntas. É, que você não faz aqueles bloquinhos. É, não. Agora eu já separo. A coisa já é mais ágil. Mas a gente pode começar... Por onde? Por onde? Ah, sim. Com dicas... Com dicas de filme. Mano, esse refri é bom. Eu gostei. Eu sou um refrigerantrófico. Refrigilantrófico. Depois você quer experimentar, dá? Tá com a caneca sua aí? Daí. Não tá. Tá? Você não trouxe a caneca dele? Esqueci. Água tônica? É. Ah, que bonitinho. O pé tem água tônica. Ah, que legal. Água tônica diet. Água... Atômica? Aí. Água tônica. Ó, esse aqui é o copinho do Davi, pra quem não sabe. É a Guitar Experience. Que é a best experience também. Vocês estão vendo que eu tô quietinho porque da última vez brigaram comigo aí. Vamos chegar aí já, tá? Brigaram com ele? Brigaram comigo. Por quê? Ah, eu não falo mais nada. O Elpidio mandou passar pimenta na boca. Não, eu pensei que ele mandou passar óleo de peroba na cara dele. Chateei. Chateei. Deixa eu mentir esse negócio. Passar óleo de peroba. Que cor é essa? É a cor do doutor do Little. Eu vou pegar um copo transparente e mostrar, mano. Vocês pensam que é mentira, mano. Valeu, Perzinho. Nossa, é gostoso, cara. É gostoso. Tô falando. Até o pé gostou. Mas não é o gosto da fruta, do abacaxi da fruta. É o gosto da casca. Eu não gosto do abacaxi e isso aqui é bom, hein? Tá vendo? Você precisa tomar... O de caju eu não tomo. Você precisa tomar suco de casca que você vai gostar. Vou tomar isso aí. O de caju eu tomei muito. Suco da casca. Nossa, cara, é bom mesmo. E grasinho na medida. Onde vai arrumar isso agora? Onde vai arrumar isso? Onde vai arrumar isso aí? É, os assistentes mandam aí. Jundiaí. É, Lucas. Agora você tem que mandar pra gente. O Lucas falou que derrubou a guitarra. Ah, não! Ele falou que tocou 15 minutos testando, achou animal. Aí ele deixou no suporte, suporte desmanchou. E por acaso a gente tinha colado a guitarra? Não, não. Essa? A Sammiki? Ele falou de uma desafinadinha, mas é o Bolsonaro. Mas depois ele vai trazer essa. Aquela Sammiki linda. Mano, ô Lucas, pô, meu. Então vai ter mais cajuína ou essa... Vai trazer um abacaxi novo pra mim. Eu derrubo a guitarra. Eu vou cobrar esse suborno. Você traz uma caixinha dessa aí. Abacaxi? Eu vou te arrumar a sua guitarra. Eu vou te arrumar a sua guitarra. Meu, o que você fez? Derrubou a sua guitarra. Não é. Eu vou desistir, meu. Uma Sammiki, meu. Indestrutível essa guitarra. Não, mas não quebrou. Não quebrou a guitarra. Ah, não gosto de roubar a guitarra. Queria agradecer aos nossos patrocinadores. Cara, é muito bom esse refri. Todos. Todos os nossos patrocinadores. Todos, assim. Sem exceção. Tem uma outra coisa que... Dicas de filme? Você falou alguma coisa assim? Ah, é? É, eu ia começar por aí. Mandalorian? Mandalorian. Eu tô assistindo e eles vão gostando. O quê? Tem pessoal reclamando Mandalorian. É Star Wars, né? O universo Star Wars. Pô, meu. Eu tomei uma mordida... Eu acho que eu tomei uma mordida de uma aranha, ó. Uma mordida ou uma... Uma picadura? Ah, pô. Será que é normal? Tem um... Não tá. Tá muito roxo, assim. Tem um caroço aqui, ó. Eu não sei pra onde eu vou. Ah, sim. É... Nos comentários, já que a gente não teve o chat... É... Perceberam... No seu semblante, uma tristeza aparente. É... E uma preocupação em ligar para a dona Laura. E vamos explicar o seguinte. Naquele momento... A gente tava muito preocupado com o Tio Gato. É, o Tio Gato. Tio Gato, pra quem não sabe, é o Paulinho, que era o Tio Grunge. Aí ele cortou o cabelo... Você viu o Tio Gato. E aí eu chamo ele... E tá cabelo grunge de novo agora, tá o grunge de novo. Ah, então virou o Tio Grunge de novo. E então... Eu tava preocupado. E ele teve um acidente lá... Depois a gente soube que não era grave, mas... Enquanto a gente tava gravando, a gente tava muito preocupado com ele. Então o clima ali... Pesou um pouquinho no final. Era por causa disso. Mas tá tudo bem com o Tio Gato. Tio Gato. O Tio Gato é o Paulinho, meu irmão. Então, aquele teve um excesso de açúcar, né? A gente tem problema. Tem excesso não, né? Foi um abuso. Um abuso de açúcar. Nós comemos tanto doce. Sabe aquele... Era aniversário da minha mãe. Nós comemos aquele... Aquele... Que é um rosinha, que é... Que é uma... Beijinho? Quique. Beijinho? Brigadeiro de morango, né? Brigadeiro de morango. É tipo isso. Eu acho que eu comemos umas 20. É muito gostoso isso aí. E o Paulo comeu aquilo. Comeu... Só 20. De coquinho. Comeu brigadeiro. Depois comemos um bolo bem doce. Teve um doce que era aquele que é de suspiro. Como é que chama? Que é só... Merengue. Merengue. Nossa, sério. Que é só suspiro de açúcar. E depois ainda chegou o... O presente do patrão da minha... Da minha irmã, Agnes. Que ele mandou um sodier desse tamanho. Eu falei, mano... Eu não aguento mais. E o Paulo falou, ainda bem que o Paulo não comeu. Porque se ele comesse aquele sodier... Eu vou falar, viu? Ele não saia da casa da minha mãe. Já ficava por lá mesmo. Mas então... Ele passou mal porque tomou muito açúcar. Durante a noite ele passou mal. Mas graças a Deus não foi nada. Mas eu fiquei preocupado. Eu não gosto de gente passar mal. Não. Ele tomou açúcar antes do merengue. Ele depois ainda comeu merengue. Comeu bolo, comeu açúcar. Comeu... Não. Eu já tinha comido muito doze e ainda comu merengue. O suspiro puro com... Suspiro puro. Puro. Para não fazer uma hora que as pessoas não ficaram mais assustados cheio da gente. Tem esse filme? É, eu tô tentando. Ele não deixa. Ele não quer saber. Ele não assiste. Eu gravei um pendrive com aquele filme da Marmota. Quantos meses ele levou pra assistir aquilo lá? Da Marmota? É do Dia da Marmota ainda? Mas assistiu. Depois de três meses assistiu. Então tem um... Que... Tem um filme aí... Que é... Da Netflix, né? Que a Netflix tá estourando com os negócios de... De grandes filmes. Chama... Tenet. Impressionante. É um filme... Tenet. É um filme de ação. Que chama atenção. Não é nem o filme. Não é nada disso que eu vou falar. É... É um ator novo. E é naquele estilo Wesley Snipe. Sabe aquele espião que bate da porrada em todo mundo. Que faz aquelas coisas impossíveis. Que tem aquelas perseguições de carro. Só que o filme é desconstruído, né? Não vou dar spoiler. Mas... É... Existe... Existe uma questão ali. Ele é um... Ele é um agente especial. Né? E... E o filme... Ele tem cenas que vão pra frente e pra trás. E ao mesmo tempo pra frente e pra trás. Então é um filme muito louco. O agente que acessora esse cara. Que é um... Um... Um ator aí novo, né? Que eles tão... Tão lançando. É o vampirinho do Crepúsculo. Que vai ser o novo Batman. Ixi! Ele é bom ator esse manuco. E ele é um ótimo ator. Ele ficou com aquele estigma daquele branquelinho. Aquele... Aquele... Vampirinho adolescente. Mas o cara é muito bom. Tanto que eles vão colocar ele como lá de Batman. Mas nesse filme Tenet, é muito bom. Por que que eu falei isso? Porque... Como é que você chama a palavra que ele lê? De trás pra frente, de frente pra trás e a mesma fonética. É... Um anagrama... Anagrama não é... Analogia. Eu não lembrava. Eu pesquisei porque eu não lembrava. Quem lembrava... Não é um anagrama. O Batman é um malandro. Ele fica com o Google. Como é que chama então? Eu tô sendo honesto. É que eu não lembrei. O David tá quase lembrando. Analograma. É um palíndromo. Palíndromo. Ele sabia. Eu não lembrava. Eu nem sabia. Eu nem conhecia essa palavra. Meu pai manda isso. Meu pai faz esse negócio. Então o nome do filme, que é Tenet, é um palíndromo, certo? Você lê ele igual de trás pra frente. Como que é? Palíndromo. Você lê... Não, mas como é que é o nome do filme? Tenet. Tenet. Tenet? É. Tenet. Assim como afã. Tipo... Anilina. Aroma. Anilina você lê igual. Aroma não. Tipo as palavras que é... Arara. Agaga. 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 Anilina. Anilina. É muito louco, né? Anilina? Anilina. 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 É. É um palíndromo, mas vamos chegar em coisas muito piores. Osso, ovo, radar. Reviver. Que a própria palavra reviver... Nossa. Já é dar nova vida de frente pra trás. Caralho, verdade. Rir, que é bem simples. Salas. Sopatos. Sopatos. Dá um sopapo que vai e volta, vai e volta e dá tudo na mesa. Estamos no momento de enrolação pra quem não entende o programa, que é aquele momento que a gente tem. O momento que é esperar todo mundo chegar. Já pegou as coca, pegou os amendoim. E pra dar um pouquinho de educação. E que olha, vou te falar, a gente tá caído. Não tem nem amendoim mais. Putz. E pra dar um pouquinho de educação e cultura pra essas crianças que estão aí na sala. Né? Eu já gostei, viu? O maior paríndromo da língua portuguesa... É. Omicicissimo. De omisso, negligente, uma palavra com onze letras que significa omisso ao extremo, ou muito negligente. Omicicissimo. Omicicissimo, que é um... O cara é omicicissimo. É. E lê de trás pra frente, omicicissimo. Claro. Omicicissimo. Viu? Viu como eu falo? Você sabe porque eu lembrei disso? Porque o Zé Ró esteve aqui e ele falava de uma música de trás pra frente. Que música aqui é? Não vou saber o nome. Alguma que era... Elas não eram um palíndromo, mas ela era... A letra, ela lida de trás pra frente. A palavra é de trás pra frente. A gente até brincou com a história do... É... Zeuguit. Lembra do Zeuguit? Zeuguit é tigues ao contrário. Mas não é um palíndromo. Aí, agora, é o seguinte, ó. Frases... Eu nem imaginava que podia ser. Frases que são palíndromos. A frase completa. A base do teto desaba. Nossa. A cara rajada da jararaca. Nossa. A grama é amarga. Aí Lima falou... Olá, família. É um palíndromo. Nossa. Que legal, meu. A mãe te ama. Olha, as mães falavam de um palíndromo sem nem saber. Não, tem umas aqui... Eu lembro de um palíndromo que eu aprendi na escola, sei lá, no sexto ano, que era... Socorram-me, subir num ônibus em Marrocos. Isso aí é um clássico. Ah, Marrocos, é. Essa frase inteira. Essa frase inteira. Socorram-me, subir num ônibus em Marrocos. Agora, essa aqui eu não conhecia. Lusa Roselina, a namorada do Manuel, leu na moda da romana, a Nil é cor azul. E tudo isso é um palíndromo. Puta... Tem gente que perde tempo com umas coisas, né? Tipo, a gente tem. Não, a gente tá ganhando tempo. Tem os loucos que comentam. Tem os loucos que comentam. Não, a gente tá ganhando tempo com isso. O romano acata amores a damas amadas e Roma ataca o namoro. Você tá aí maluco. Você lê o contrário? O que você vai ler? Que papo é esse? Exatamente a mesma coisa. Isso aí. E nomes que é Aba, Ana, Hannah, Natan, Otto, Renner... Todos são vistos de trás pra frente. E também acontece com os números. O último exemplo foi no aniversário. Foi dia 20 do 2 de 2002. 20, 02, 2002. O palêndromo do seu ano. Nossa! Preciso habilitar aqui, senão não consigo colocar na tela. Certo? Deixa eu só dar um refresso. Vamos ficar chateado? Deixa eu ficar adiantado aí. Fica triste, ó. Tem problema? Tem sim, tem uns recadinhos pra você aqui que a gente vai começar por eles. Você tem que ir embora, bicho. Eu chego na minha casa em tarde. Pra fazer propaganda disso então? Você pode dar o ar da graça por dois minutos, né? Fazer o... Fazer uma propaganda do Dory? O quê? Tá valendo já. Ah, pé! Vai! Eu perguntei e você não falou nada, pô. Um patrocínio aí, pô. Obrigado. Olha, olha só o patrocínio aqui. Queria agradecer ao pé. Esse é do Perepe esse aí. Hum... deixa eu ver. Esse é do Perepe. Do quê? Perepe. O que é isso? Que é Perepe ao contrário também. De Perepe? Um palindo. Um palindo. Um palindo, bolo. Hum... Nossa, pé! Esse é do Bão? Hum... Esse é meio durinho, né? Ó! Dory! Deixa eu comer um desse aí pra ir embora. Dory! Hã? Deixa eu comer um desse aí pra ir embora. Mano? Você falou que tinha perguntas pra mim, tê? Tem aqui umas coisinhas pra você aqui. Pessoas vêm criticar. Hoje é o dia. Aliás... Aliás, a primeira. Inclusive, o primeiro comentário. Olha pra... vou te falar. Esse é meu juzinho, é bom. Fale agora ou vale-se para sempre. Então vamos lá, o nosso querido Lou José. Tô suando, velho. O pessoal pega a pilha com as coisas, não sabe que é a coisa cenográfica, esse negócio de... Tudo brincadeira. As brigas. A gente ama, Davi. Eu sei. Ou a gente esperava você ir embora, né? Eu vou embora e choro a noite, mas... Olha, o Bruno Feitosa falou super tigues. Cajuína São Geraldo, direto do Ceará. Muito boa. Grande abraço. Era boa. Eu gostei muito. Eles não gostam de caju. Eu amo. É que eu tenho uns probleminhas. Agora estamos com o abacaxi. Eu tive um probleminha lá atrás com o caju. Qualquer dia eu conto. Ele teve um trauma com o caju. Eu pedi deles e falo o seguinte. Adoro a participação do Davi. Eu falei da pimenta por causa dos palavrões no programa dele com o tigues. Não fique chateado comigo. Foi brincadeira, Davi. Pô, eu pedi. Eu tô chateado, né? Acabou. É que ele solta uns aqui que aqui não pode. No dele pode. Aqui não tem o corta-corta agora. Aqui não tem o corta-corta nenhum. Tem slaps. Aqui não dá tempo, pô. O Robson Alves falou... Seu tigues é por carinho. Bonitinho, né, Robson? Safado. Seu tigues. O Biratã Lima, que é o queridinho do Davi, falou... Sensacional, meus amigos. Episódio 65. Por que que eu estou fazendo isso? Obrigado. Porque... Tem muita coisa que te demora dez episódios e depois não faz sentido nem pra gente. É. Então, na enrolação, o que que eu resolvi fazer? Toda enrolação é de pegar os comentários que a gente tem modernos e comentar logo na sequência pra gente não perder a coisa. E as perguntas do outilho e a gente segue na ordem lá de trás do episódio dois que a gente está respondendo agora. Já estamos no... Estamos no quarenta. Então, o Eupídio se retratou comigo. É, porque primeiro ele falou que a culpa era minha, também que eu fui jogar. Mas não é que eu fui jogar nada. O Pedro fica jogando lenha na fogueira. O quê? O que vocês fizeram? Não vi. Não, porque aquele comentário do Eupídio que ele falou que era pra passar pimenta na boca do Davi. Mas era isso. Ele, às vezes, participa aqui e ele não se dá conta que aqui não tem o sensor. A gente não põe uauá, não põe slap, não põe nada. Mas no programa dele pode falar o que ele quiser também. Eu tenho que moderar o linguajar. É Natal, tá? Principalmente porque você vai ter um filhinho. É isso. Meu filho não pode ficar ouvindo essas barbaridades. Ah, falamos dele hoje, ó. Pode ouvir, Manu, vai falar. Falamos dele hoje, seu Davi. O quê? Eduardo Sacher. Mestre. Tô aguardando o programa dos Pedais da Tiga Islândia. Dei várias gargalhadas nesse episódio de hoje, mas vou ter que assistir novamente pra lembrar porque que eu ri tanto. Cá, 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 cá. Tá com probleminha também? O Eduardo assiste todos, hein? Ele tá com probleminha. Ele comenta todos os meus guitar experiences. Quem? O Eduardo. O Edu Sacher. Edu Sacher, monstro. Quem é o Edu Sacher? Nosso sininho. Assiste mesmo. Ele comenta. Bom, um dos nossos principais assistentes. Agora você falou do Alexandre... Como é que é Alexandre o quê? Amparo. Você sacudiu minha tônica só de sacanagem, hein? Ô, Manos, eu vou embora porque... Quem sacudiu minha tônica? Sacudiu... Como é que você é o Alexandre o quê que você falou? O Rossoni? Rossoni. Rossoni tá a cabeça do Darth Vader esperando ele aí. Você lembrou dele? Então, meu. Eu falei que eu não sabia quem era, meu. Aí até que ele entrou em contato comigo no Zap. Tchau, gente. Já se retrataram comigo? Eu bem educadinho e falei... Tem mais recado pra mim? Eu não sei quem é. Aí ele falou... Pô... Já fizemos altos rolos. Eu comprei guitarra de você. Você comprou meu amplo camuflado. Na hora eu lembrei. Aí eu lembrei na hora. Porra da vida. Isso aqui é um aperitivo, tá? Né? Lanche. Janta. Nossa, mano. Esse é bom. Obrigado. Hum. Ah, eu gostei desse refri. Tá bom. Ó, meu não tá pronto. Então, ele é... Aí no nosso canal ele é o Alexandre Rossoni. E pra mim... Para os íntimos... Não, é que... Ele é o Alexandre de Poir. E eu falei que ele tinha um... Eu falei... É o Alexandre de Poir. É um francês. Alexandre de Poir. Mas não é. É o Alexandre de Poir mesmo. Poir. Que é o Alexandre Rossoni. Pô, Alexandre. Desculpa aí não lembrar de você. Tchau, tchau, gente. Bom. Valeu. Comi um amendoizinho. Tomei um amendoizinho. Então, é porque o Elfidio mandou um comentário dizendo... O pé... Pega no pé do Davi e bota na minha conta, risos. É verdade. Mas ele completa. O Chegues deve ter muito orgulho do Davi. Acredito que ele seja um filho muito profissional, divertido e companheiro. Um amigão mesmo. Uh! A Graciele acha ele muito simpático e divertido. E eu também. Hum... Olha aí, meu pai. A gente brinca pra cacete. Não sabem. Atrás das câmeras a gente... Pimentinha na Liga. A gente só briga. Pimentinha. Mas, geralmente, a gente se dá bem. Dá. Quando ele tá na casa dele, eu tô aqui. A gente se dá... Nossa, é demais. Quando as coisas tão tranquilas aqui... A gente se dá bem. Eu, das oito às onze e meia, quando ele chega, a gente se dá bem. Depois que ele chega, a gente já... Já que o principal eu dei a dica e não falou até agora, vou eu falar, tá? Já que o Davi quer embora... O principal eu não falou. Tatá, feliz aniversário, viu? Meu amor. Meu amor. Feliz aniversário, meu amor. O Davi, pô... Vai logo, você tem que comprar o bolo. Podia... Vai, meu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Davi. Tchau, tchau, tchau. Já comemorei o aniversário. Corta, 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 corta. Não vai pegar. Parabéns, amor. É que ela não assiste. Ela só assiste o meu. O programa do domingo, o aniversário é hoje. O programa do sogrão, ela não assiste. Só assiste o meu. Tchau. Vai, tchau. Eu tenho que ir embora, gente. De qualquer jeito. É óbvio que você tem que ir embora. Tem que comprar o bolo. Valeu, Davi. Pode ser o Sodiê. Apesar que o Sodiê não patrocina a gente, tá? Putz, o Sodiê é bom, hein? Depois da piripaque lá no Tio Paulo, não sabe por quê. Opa! Já explicamos essa parte também. Até mais. Tá bom, Paulo. Ó, Davi. Tchau. Já não tá pronto, pai. É só você... Tá bom. Vamos lá, então. Valeu, Davi. Então, gente, voltando ao nosso... Depois dos nossos comerciais, né? Nenhum. Ah, queria agradecer de novo aos nossos patrocinadores. Então... Estamos na enrolação ainda. Félix Luthier... Ótimo vídeo. Também fiz meu desafio, risos. Tem o vídeo no meu canal. Então é legal lembrar que todo mundo que tá participando, você pode simplesmente digitar no YouTube. Hashtag... É aquele joguinho da velha. Hashtag... Improviso do Luthier. Tudo junto. E mandar. Vai abrir, né? Põe na busca do YouTube isso. Vai aparecer todos os vídeos que foram feitos. Desafios. Desde o Alexandre que começou. O nosso. Tem lá o do... O do Sensei, né? É que é todo nome, né? A gente conhece ele como Anderson Magalhães de Freitas. Agora é Freitas Handmade. E é o Sensei. Vai mudando. É o Sensei. E é o... Como é que é o Anderson? É o Anderson. É assim vai as grandes empresas se desenvolvendo. Então já tem um monte de gente já aqui mandando? Tem muito desafio já. Tem muito material legal. Onde tem? Tem ferramentas que o pessoal improvisou no YouTube. Eu não sei fazer. Ah, é no YouTube? É. Aqui onde a gente tá agora. Aqui ó. Não. Mas tem que fazer o quê? Escrever o quê? Hashtag? Vai na busca, põe hashtag. Ah! Improviso do Loutier. É mesmo? É. Eu pensei que era algum sai, gente. Parece todos. Eu não sei fazer isso. Eu vou entrar e vou ver lá quem foi as ideias dos caras. É bom, né? Para dar umas dicas. Então, Pé, qual é a sua? E para fazer a confraternização. Não, estamos indo já. O Luiz Horta, nosso assistante, diz. Muito obrigado, estigueses e família, pela atenção e receptividade positiva. Firmeza total. Fiquem com Deus. Um ótimo final de ano e boas festas. Espero voltar a entrar em contato com o projeto. Valeu. Não sei que projeto que ele tá se referindo. Quem é o cara? Luiz Horta. Eu vou falar. Mas retomaremos esse projeto aí. Bom. Eu, se não tiver foto, não vou saber quem é, meu. Na boa. Eu conheço algumas pessoas por nome. Tipo... David. Ana Hickman. Pelé. David Demian. Sabina Sato. Mas... Pé. David. Eu não sei o nome das pessoas. Só das personalidades muito famosas, que eu não esqueço nunca. Estamos chegando a uma novidade aí, que eu acho que você vai gostar. Ó. Tiago Nogueira falou... Muito bom o Bloco 1. Com a nostalgia das bandas dos anos 60 e 70. Grande abraço a todos aí. E é bem legal, né? Rembrar essas bandas aí. Earth, Wind & Fire. Outro dia eu lembrei de... Eu lembrei de uma que era... Que fez muito sucesso nos bailinhos, que era... Casey and the Sunshine Band. Nossa, essa... Bem de baile mesmo. Bem de bailinho, né? O que mais temos aqui? Ah, sim. Ah, chegamos, hein? É? Chegamos. Rogério Fonseca. Ah, Rogério. O nosso Rogério Fonseca. Eu sei quem é o Rogério. Que faz as modificações assim tarde. Lembra que... A gente tava falando aqui sobre vacina e mutações. Aí eu perguntei pra você... O que que você gostaria de... Ah, de mudar? De mudar? Que eu queria ser. Que é uma mutação que você queria ser? Ah. Aí você falou que você queria ser o homem fluido, né? É. O personagem dos Impossíveis se transformava em água. Engraçado, na minha família... Você sabe que eu tenho... Somos três irmãos? Então... Eu lembro que o Eduardo queria ser o homem fluido. O Guilherme era o último homem, O multi-homem, aquele que... É. Ele virava o multi, né? Tinha aquele barulho de mola. Uma genzinha dos Impossíveis aí. Ah. E o coi, o homem mola, que era eu. Que era o menorzinho. Que era o homem mola. Era pra ser o coi, o homem mola. Aí no fim você virou... Percanguru. É. Que pulou, o homem mola. Faz sentido. E aí... Lembrando disso, O comentário do nosso Rogério Fonseca foi... Só de imaginar um super herói tigues tipo X-Men, Já rachei de rir. Bem que podia ter algum cartunista aí Pra fazer um desenho disso, KKK. Parabéns pelo programa. Vários assuntos aleatórios, Mas sempre bom de assistir. Grande abraço, amigos. Abração pro Rogério Fonseca. A gente não tem um cartunista, Mas tem um rapaz aí que mexe nos Photoshop da vida. É. E fez isso pra você. E mandou. Ah, pronto. Vou te falar. O cara que cria os logos do canal aí. Sabe que faz as artes, faz as vinhetas. Esse cara aí. É eu? É você? Não é você? Não é você? Ah, não acredito. Curtiu? Fluid Tiga. É, porque é o Fluid Man, o Homem Fluido, E tem o Tiga Fluido. Demais. Eu sei quem ele foi. Foi o... O Anderson. O Anderson. O Rogério. O Ricardo. Foi eu. É você. Mas como é o seu nome? É Ricardo? É também. É o Pé, gente. Eu falei, vou lembrar o nome dele pra ninguém saber quem é. Mas eu não lembrava o nome dele. É o Rogério, o Anderson. O Pé. Eu sabia que era o Pé. Meu, vocês não sabem. O Pé é um puta artista. Olha só que coisa linda, mano. Muito legal. Você sabe que o original... Até que eu fiquei mais bonito que eu sou. Muito lindo. Gostei. Mas você sabe que eu não mexi quase nada. O cabelo dele é preto. Eu pus o grisalinho. Ah. Coloquei a barbinha e aqui, né? O cabanhaquezinho. Não. E só. Porque o resto é ele mesmo. O homem fluido é assim. Eu sei que ele é mais ou menos assim. Não exagirei nada. Não pus o narigão. É isso. O homem fluido é assim. O que você quer dizer? Não. Porque a primeira coisa que o Davi falou... Nossa, até o narigão é do meu pai. Mas não é. É do homem fluido. É igualzinho. Não vou comentar nada. Meu. Que imagem. É o que eu queria ser. Exatamente isso. Legal. Gente, olha que legal. Pé, obrigado. E parece muito, né? É pra mim isso aqui, né? Sim. Uma pra deixar, uma pra levar. Eu vou pendurar depois. Ô Pé, valeu. Obrigado, Pé. Pé faz tudo. As artes das canecas. Mas a ideia foi muito legal a ideia dele. As canecas do Pé, todas elas que fez. Isso aqui é o Antigo Islândia, né? Uhum. Hum. E esse logo aqui que é lindo, né? Esse já não fui eu que fiz, sabia? O logo do canal não fui eu que fiz. Eu fiz um esboço e o meu parceiro na época que era Monster modificou e fez esse logo aí. Eu uso até hoje. Hum. Um presente deles lá. É, santo de casa não faz milagre, né? Esse tipo de coisa tem que pedir pra alguém fazer, né? Mas no Davi ficou demais. É, o Gitter Spirit realmente é um dos logos que eu mais gosto. Ficou lindo. Siga em frente aqui com o Tulhão Oyô. Tinha que eles um pouco triste dessa vez. Espero que passe logo. É aquilo que a gente explicou. Eu vou falar pra vocês que eu tô um pouco triste mesmo. Mas eu tenho... É que eu tô trabalhando muito, mano. Na boa. Graças a Deus, Deus tá dando bastante trampo pra mim. Mas eu não sei, eu tô meio... Ah, sei lá. Não foi um ano fácil, né? O pé... O pé também tá... É, eu também. O pai tá sempre me acompanhando aqui. Tá vendo que eu não tô... Ah, sei lá. Eu tô meio desanimado. Dou nas costas, dou nos pés, dou nas mãos, dou nas juntas, dou na ponta dos dedos, ó. Eu tenho dor na ponta dos dedos, de fazer uns trabalhos assim que... Que nem eu colei um Marte. Né, Delford? Você manja muito. Não. Eu colei um, mas ainda falta um, ó. Esse aqui, ó. Já fiz um lado dele. Pra quem não sabe... Tá tendo formato. Um Marte eu colei. Já tá pronto. Vou dar acabamento de polimento. Esse aqui é um outro Marte que soltou os dois lados. Saiu tudo. Saiu o frio inteiro. Que bonitinho. Talvez se eles usassem algum tipo de cola, que eu não vou falar mais de nada aqui no meu programa, que é proibido. Não vou falar mais de nada. Eu não sou patrocinado por ninguém, mas eu agradeço aos patrocinadores, como sempre, que me ajudam no trabalho. E, meu, não é possível, meu. Eu tive um problema com o Marte de nylon, que é o do meu amigo Du. Que ele tem uma fábrica de etiquetas, inclusive. Não de etiquetas, estampas, não sei. É o Du. Superbrother. Todo ano ele me dá presente. Esse cara é um... Olha, é um cara, eu vou te falar, meu. Não conhecei. Ele tem uma fábrica de etiquetas. Tag. Dá um Humming Cancelling aí. O quê? Um Humming Cancelling. Uou. Opa. Ó. Tá quase. Ah. É o ladinho. Ah, tá. É o ladinho. Desliga lá. Não, mas já melhorou, né? Olha a coisa pior. Acho que não é ele não. Aliás, o ferro tá ligado, como sempre. Desliga. É o verdinho, o verdinho. É isso aí. Mas por que que tá fazendo um barulho? Nossa. Não, agora... Não, eu tô ouvindo. É, mas aí é lá fora. Nossa, eu tô ouvindo. Eu tava surdo, fui curado. Aqui a gente zerou. Viu, Ney? Viu, Ney? Bom. Ah, então o que eu tava falando? Você tá falando Marte? Ah, do Marte, então. Eles deviam usar uma cola melhor, na boa. Aliás, eu vi uma dica de como colar o Marte. Porque eu não fui louco de fazer. Com acetona. Falei, uau. Nossa, que puta ideia. Deixa cair uma gotinha de acetona em cima de um violão Marte, pra você ver o que acontece. Ele vara a madeira. Bom, graças a Deus, já colei um. Tô colando o outro. E, pra colar o outro, meu, eu fiz... Minhas unhas estão com uma cola que eu uso sempre. Tá por dentro da unha aqui, ó. Super cola. Super cola. Mano, tá tudo grudando minhas pontas do dedo, doendo. Todos os meus dedos estão doendo. Todos. E eu tô com dor no pescoço. Dor na... Como é que chama aqui? Na lombar. Na lombar. É que eu tenho escoriose. Lordose. Não vou falar as outras ósseis, porque não vem ao caso. Arterosclerose. Fimose. E tudo. E... Então eu tô meio triste porque eu tô meio desanimado. Porque eu tô com dor. Muita dor, meu. A gente chegava muito tarde. E eu tô chegando muito cedo. Então eu tô com um pouco de dor mesmo. É mais que por causa da dor. Aquele dia eu tava por causa do meu irmão. E hoje eu tô... Tô cansado mesmo. Hoje eu cheguei cedo, mano. Hoje... Porque eu quis antes... Eu vim antes, né? Cheguei bem cedo. Cheguei antes das sete. Porque eu não queria ninguém pra roubar minha vaga. Aí eu podia ficar até pelo menos onze com a minha vaga livre. Mas não veio ninguém, não fiquei frio o dia inteiro. Mas então... Seguindo aqui com o Franzê Matos que diz... Eita! Essa cajuína de São Geraldo é da minha cidade natal. Joazeiro do Norte. Que massa! Adoro o programa de vocês, Pellet Gays. Ainda mais com o refri da minha cidade. Cacá, cacá, cacá. Bom, espero que exista algum... Alguém de Jundiaí que assista o nosso programa pra falar que nós estamos falando do Jundiaí. Jundiaí e região. O Jundiaí é de Jundiaí, sei. Quem fala muito dessa marca e trouxe pra gente é o nosso amigo André Bruni. Ele tava chegando lá, mas já que você mencionou ele... Mas esse foi o Lucas. Não, eu sei. Mas quem já trouxe pra gente um outro ferraspar aí. Foi o André Bruni? Foi o André Bruni e já trouxe pra gente. É a região então. As tubainas. Ah, é. Então foi isso. E anteontem teve uma... O André me mandou um link interessante da escola de música dos meninos. Que eles estavam fazendo uma live com apresentações que eles gravaram. Da escola. E tocou lá o Rafa. Tocou baixo. Que não é baixista, mas tocou baixo. Tocou muito bem a guitarra. E o Gabis arrebentou na bateria. Na bateria. Nossa, tá com uma faca no dente e sangue nos olhos, menino. Quem é o bateria? O bateria é o Gabis. Gabriel? E o guitarrista... O imitador? Isso, o imitador. E guitarrista slash baixista é o Rafa. O Rafael. Abraço pra família. Abraço pra Kelly também. Tá sempre assistindo a gente enquanto o André lava a louça. Você foi falar, né, André? Fica falando. Abraço pro Alexandre Amparo. Aquele. Valeu a consideração, amigos. Obrigado, Davi. Alexandre Amparo? Não é o mesmo? Quem é Alexandre? Alexandre Amparo é o mesmo Alexandre Amparo que você não lembra. Do estilete? Do estilete. Nossa, mano. Putz. Eu não sei. Eu vou mandar o nome dele pra... Eu vou mandar o nome dele pra... Eu vou mandar o nome dele pra Alexandre Estilete, que aí você vai lembrar. Alexandre Estilete? Ah, vou lembrar. Olha, eu vou falar, bicho. Olha... Ah, eu não tive a oportunidade de te mostrar, mas não vou deixar passar. O quê? Isso aqui, se passar muito tempo também... Quem também comentou essa semana aqui, que é de Portugal... Que mora em Portugal, na verdade. É o Marcelo Carneiro. Ele tá sempre comentando com a gente. Ele diz o seguinte... Desculpe. Estou mandando um vídeo pra você, Per, It Gays, me conhecerem. Sou o Marcelo Carneiro, aqui de Portugal. Um assistã assíduo de vocês. Adoramos seus vídeos. Abraços e Feliz Natal, Ano Novo, Marcelo e Natalice. Então, um grande beijo, um grande abraço pro Marcelo e pra Natalice. Depois eu vou te mostrar o link aqui. Ele que ele cantando. É? Ele canta bem? Canta, canta, tá? Vou te mostrar o vídeo dele aqui. Bem bacana, viu? Mas ele canta em português? Canta música brasileira. Música brasileira? É. Eu acho que ele mora lá. O Marcelo Carneiro não é português. Ele mora lá. Ele mora em Portugal. Ele não é português. Salve o grano, mas quase certeza que é isso aí. Quem deixou o recado também foi o JulioC.Luthier. T-Gaze, deixa eu montar esses instrumentos aí. Você quer ter ido a T-Gaze-Landia? Pegar um instrumento pra ele montar. Meu. Você tem quantos anos? Você sabe aí. Disponíveis. Disponíveis. Pra frente. Meu, eu tenho muita coisa mesmo. Ah, então. Eu comentei que eu também tava meio triste por causa da minha T-Gaze-Landia. Que eu tô cada vez sentindo que eu tô perdendo muita coisa. Eu sempre tenho alguma coisa que eu tiro dinheiro de lá, mas tô perdendo muita coisa. Então eu preciso dar um fim naquilo de alguma forma boa. Eu quero... Precisamos fazer aquele programa Salvados do T-Gaze. É. Vou ter que fazer um... Já temos, né? Já temos alguns que foram salvados. Eu vou conversar com uma pessoa pra vir aí fazer umas coisas pra mim. Não sei se ele vai aceitar. Pra ver se ele ganha uma grana. E bota tudo em dia. Vamos ver se ele consegue. Nosso assistente tá sempre comentando aí. O Nilson Riai. Salve! Acho que todo programa tinha que ter um Louro José. Deixa o Davi por aí mesmo. KKK. Hoje, infelizmente, não foi possível, né? Por causa do aniversário da Tata. Não foi suficiente. Ah, foi. Participou. Depois, se ele quiser, ele assiste a gente e pega os recados dele aí. Que aliás, tem bastante recado no quadro dele. Porque ele responde por lá. A gente não... Não responde os... Os do Davi por aqui, obviamente, né? Ele responde? Ele responde no comentário. Não, não, não. Ele entra lá e responde todos. Eu posso fazer isso também, não? Pode, aí a gente acaba com o programa, não é legal? Ah! Nunca mais a gente filma. Ah, tá bom. Então é melhor não saber. É... Bom, eu vou falar a verdade. Eu nunca assisto depois pra vir as perguntas. Então... Aí... Ele sempre comenta dos thumbnail, né? Que a gente faz as miniaturas do vídeo, né? Todo vídeo tem um... Eu pego alguma cena sua e coloco no vídeo. E a última você tá explicando alguma coisa assim, sabe? Numa... Numa posição assim. E ele disse o seguinte. Essa thumb ficou legal também. Dá pra pôr um turbante e uma bola de cristal na mão dos tigues. Abraços. Que foi ele. Você chegou a ver da lesma? Ele falou que tinha uma lesma gigante no seu braço. Ah, que eu tava fazendo o quê mesmo? Que você tava fazendo a afinação. Ah, tá falando do... Afinar o sol. E aí tem uma lesma gigante aqui no braço. Quem perdeu, voltou no episódio passado também que eu não vou ficar dando chá pra todo mundo. E ó, encerramos a enrolação. Gozado que os nossos assistants agora estão fazendo piadinhas com a gente. Agora a gente tá ficando... A gente tá ficando... Se divertindo mais com os assistants... Do que eles com a gente. Do que a gente com a gente. É, exatamente. Que bom. O problema é que vocês não podem comer esse amidozinho que é top. Aí eu posso. O Davi comemos tudo, meu. O Davi comemos quase tudo. É, mas ele pode. Porque no programa dele nem sempre tem também. E... Então... Aí agora as nossas... Agradecer ao Perc, que patrocinou tudo. Posso agradecer a você. Você tava triste, né? Que não tinha... Um amendoizinho. Tem um negócio de carro e furo ali, mas meu, dá até medo. É melhor não. Bom... Nossa enrolação agora é assim, né? Não é mais a nossa enrolação. Já é respondendo as perguntas mais recentes. Mais respondendo já. Pra gente interagir com os nossos assistants e não... Porque são comentários que se a gente for lembrar daqui a 10 episódios, não lembra mais nem mais o que aconteceu. A gente tem muita graça mesmo. A gente pede também lá. O que que era mesmo? Então... Muita coisa tá acontecendo. Muita coisa acontece. Que instrumento que era mesmo? Ah, do que que era mesmo? Que comentou então. Pra memória ficar um pouquinho mais fresca pra gente. Acho legal a gente ter esse momento... De uma semana. Esse momento nosso aí, né? É, e uma semana a gente tá conseguindo lembrar alguma coisa. Tá mais fácil. E aí a gente começa agora com luteria de fato. Que isso? Que são as perguntas que deixaram aqui. Por exemplo, o episódio de hoje é o 60 aí? Seis. Seis? Seis. E vamos ler perguntas do cinquenta e seis. Hum, tá bom. Tá chegando. Tá sempre chegando. Tá sempre em dez. Não, mas é oitocentas em cada uma quase... Pô, é muita pergunta. Não é quantas perguntas tem? Mas... Duzentas? Não sai da média, não. Tem setecentas e não sai dessa média. A gente se livra um pouco porque às vezes é pergunta pro quadro da Via. Às vezes é pra parte de skate. Às vezes é pra outras coisas. Mas enfim, vamos lá. Eu vou começar a ver. Ah, não. Não posso responder. Pular. Nem deve. Senão sai da graça do programa, né? Senão a gente não precisa mais fazer. Você responde. E não dá pra você responder tudo porque você tem que responder mostrando alguma coisa. Ah, eu vou ter que ler, não quero. Prefiro o que você faz. Mas eu vou ficar lendo. Quando eu vejo o negócio que tem muita coisa pra ler eu já nem olho. Eu gosto de ver e ver a boca mexer. Agora tem lá que ler, tô fora. Eu tenho aquele problema. Mas é verdade. Eu leio uma coisa aqui e quando chega embaixo eu desci. Eu uso também como subterfúgio quando eu entendo alguma coisa que é muito profunda e tal. Eu tenho problema que eu entendo. Mas eu não entendo porque eu não entendo mesmo. Não é porque eu tenho problema. Mas tem um monte de gente que tem isso também. E finge que sabe. E aí finge que é déficit de atenção. Ah, não. Eu tenho déficit de atenção. Mentira. Hoje tem nome pra tudo, né? Eu, por exemplo. Eu não sei por isso. Eu nunca lembro. Eu já falei, pô. Já falei? Eu acho que tá enrolando. A gente já podia começar aqui, né? Porque, ó. Já foi bloco, viu? Já estamos terminando. Ah, pô. Tá acabando já. Vai. 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 Manda cinco perguntas de sim e não. Cinco não. Tem um bloco, né? Sim e não. Falta um bloco. Falta 30 minutos, né? Bom. Então vai. Caca nervoso pra responder. Servir Escobar. Salve, mestre. Espera e tigues. Há muito tempo tenho essa dúvida que só o tigues pode responder. Que tipo de madeira influencia melhor nas notas de sabor para um carvão de churrasco? Aham. Agora. Pau, ferro ou jacarandá dá um tempero especial? Será que as madeiras claras dão um carvão mais adocicado e brilhante? KKK. Responde essa aí. Aham. Eu tava vendo que eu tinha uma profundidade. Eu vou te falar. Olha, o dia que você tacar fogo numa cabriúva, vai ver que é diferente. Quando você bota fogo na madeira tem muita diferença. Não sei se o carvão, né? Carvão não, mas a madeira queimando tem. Eu não entendo muito de carvão. Esse negócio de madeira, pau, não é comigo. Carvão é eucalipto, né? Normalmente é eucalipto só o carvão. O carvão é eucalipto. É, porque seu pino sumiu. Não tinha, pô, sumiu. Pinos assim. E fica os isopores assim, o cara vai... Ah, acabou. Não, é mais... Gozado. Eu gosto do cheiro de madeira lixada. Queimada não. Tem algumas que são muito boas. Tem o palo santo, que é madeira feita pra queimar e você tem um aroma de... Parece até que ela tem um perfume, né? Sabe qual que é o palo santo? O palo santo é maravilhoso, é um incenso. Mas é uma madeira comum, não tem nada, né? Não, não adiciona nada. A cabriúva é a mesma coisa. Você taca fogo nela, mas é um cheiro... Eu tenho meu pau aí, eu não posso queimar ele. Você não usa a pau? Não, não. Eu não vou queimar. Já tá acabando. Eu preciso ir lá no Ivan, passar na desempenadeira pra ele voltar a ser um pau retinho. Porque ele tá tudo comido, todo esfulado. Eu vou levar lá e falar... Ivan, passa meu pau na desempenadeira pra ficar... Parelhar. Pega ele pra mim, por favor, que as pessoas podem estar entendendo. Você precisa inclusive trazer o Ivan aí, né? Ah, o Ivan tá lá enrolado. Ele tem que fazer 500 guitarras ao fim do ano. Ele tá reclamando que não tem trampa. Ó, tá vendo? Aqui ó, tem uns lugares que eu pedi. Aqui eu fui testar. Esse pau fazia tudo com ele, ó. Eu testava a serra pra ver qual a medida que ia fazer o buraco. Você acabou de fazer o improviso do Tchê, mostrou isso aí. Acho que você tá enrolando as perguntas. Não, não. Então, mas agora eu tô querendo... Eu quero explicar o pau do Tchiguis. É isso aqui. Eu tenho que levar no Ivan pra dar uma desempenada pra ele ficar mais preciso. Porque ele tá meio... Apesar que eu uso ele até hoje. Mas é que eu tenho uma mãe que trabalha com ele mesmo não estando perfeito. Mas quando ele estiver perfeito... É hoje, hein? Maravilha. Se o Ivan puder, né? Ele tá entupido de trampa, né? Mas eu vou levar lá pra dar uma alinhada. Eu já alinhei... Com ele todo eu já alinhei um Delveco. Ficou maravilhoso. O senhor Arthur ficou feliz com o violão. Espera. Ele pegou aí hoje. Espero que ele goste. Nem ligou pra falar se tava bom. Mas tudo bem. O Alexandre Amparo tá sempre aí, né? Hoje tá... O Alexandre aí. O Alexandre Estilete? Depois ele me pega ele pau lá no grupo, viu? No grupinho. Foi ótimo o episódio 56. Esse gajo é mesmo muito fiche. A vibe do canal agrega pessoas assim em 99% das vezes. Transformando todos em novos velhos amigos. Que é a impressão que a gente tem também. A mesma impressão que eles falam... Ah, pô, vocês estão conversando aí. Parece que a gente tá junto com vocês na sala. E tá aí na oficina ouvindo e tal. A gente tem a mesma impressão também. Quando a gente tem esse feedback de que a gente conhece a pessoa já... Sabe o que eu tava pensando, velho? Eu fico pensando, né? Quando a gente estiver fazendo sucesso, né? O nosso cenário... A pessoa vem aqui... Quando vem pegar o... Não tem mais desconto, né? Não tem mais prêmio. Tem mais sorteio. Vamos fazer um de Natal? Vamos. Mas vai ter que... Não. Eu olho por aqui. Você consegue ver os dois? Vou. Ah, então tá. É que você vai ter que ficar prestando atenção também no que vão falar. Pô, aí não dá, pô. Ah, tudo bem. Aí você não vai lembrar o que eu perguntei. É o seguinte, ó. Vamos dar o que de Natal? Um regulagem completa? Não, vai que aparece um cara bem doido aí. Com uma guitarra de 12 cordas. Vai que aparece o Marcelo aí com uma gretche? É, pilantra sem vergonha. Não. Não, vamos lá, 50%. 50% tá válido, né? Pra quem não ia ter nada. 50%, de novo. Vamos fazer 50%. Pode ser diferente. Vou dar uma sugestão. Claro. Traz um. Traz dois, na verdade. Paga um integral. E o outro? Nada. Nada. Ah, tá bom. Você é bom. Dois instrumentos. O cara vai ganhar dois instrumentos, na verdade. Tá bom. Aí como se a gente desse dois 50% em dois instrumentos? É, dois 50%. Então ele traz dois instrumentos, aí como quiser. Exatamente. Ou paga 50% em cada, ou paga um integral e outro não paga. Acho que é um presente de Natal legal. Exatamente. É mais ou menos isso. Mas você vai trazer dois. Eu gostaria de trazer meu Eagle e meu Focke Long? Pô, ia ser vantagem. Eu vou fazer o Focke Long. Brincadeirinha. Olha que eu fiz esse Focke Long, meu. Vou enfiar na sua cara. Eu vou ter que tocar todo dia agora. Quanto tempo? Não faz tanto tempo assim. Quanto tempo faz? Dois anos só. Ah, dois anos? Tá reclamando já? Não tem sete ainda. Tem cliente meu. Pô, seu... Seu... Seu Milton. Ó. Seu Milton. Ho Ho Ho. Papai Noel chegou. Escreveu Ho 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 no chat. Eu espero que o chat funcione. Ho 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 é a palavra? É, eu espero que o chat esteja funcione. Ho Ho Ho. Se travar o chat não é culpa minha. Ho Ho Ho, eu não quero falar, mas é R O W, é isso ou não? Ho 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 Ho. Ho Ho. Agora, se for Ho Ho, é o assunto de hoje. Se você lê dos dois lados, Ho Ho, você lê a mesma coisa. Ho Ho então. Como é que chama isso aí? Palíndromo. O que? Palíndromo. Palíndromo? Uhum. Agora, por que não fizeram uma palavra que fosse ao contrário? Palíndromo não quer dizer nada Por que não fizeram? Tem uma palavra que quer dizer Fobia de palíndromo Mas não lembro que palavra que é Mas enfim Valendo Duas regulagens de 50% Vai ter que trazer as duas uma vez Não dá migué não, viu? Lembrando que a regulagem Não inclui as codas Então você vai pagar 50% das regulagens E a coda eu vou cobrar 3 vezes mais Que é 50% eu vou fazer por 150% A pessoa chega aqui e fala Seu Tiguez eu trouxe o que é grátis E o que paga eu trago depois, viu? Não pode dar migué Não, tem que ser na hora ali Não, a coda é a parte, tá? Se você trouxer a coda é melhor Pra não falar que eu tô roubando a coda Apesar que eu tô vendo a coda super barata Aí no finalzinho eu faço sorteio Mas você vai conseguir? Presta atenção, porque eu vou falar e depois falar Você vai estar olhando no chat aí Não, não vou estar olhando A questão é a seguinte Não fica mandando uma pergunta no chat Porque ninguém vai responder, não Não tem ninguém aí Não tem mais Marcelo pra responder nada Ah, então é o que eu tô falando Eu só vou sortear Mas quem que vai organizar os nomes? Deixa comigo que eu ponho lá Ah, bom A gente anuncia o vencedor De alguma forma a gente anuncia Tá bom Será que o problema é seu que você entende? Então, próxima? Até a próxima Agora na loteria Éder Martins Amigo Eu tô com muita dificuldade pra arrumar a Floyd Rose De uma Jackson que comprei E veio de fábrica com cordas 09 E eu gosto de usar a 010, 011 E por mais que eu deixe no máximo o aperto das molas As cordas vencem a pressão da mola Como resolvo isso? Colocando mais duas molas Deixando cinco no total Ou trocando as três molas? Bom A Floyd Rose Ela foi basicamente desenvolvida Pra usar a 010 10 no máximo 11 Não tem lógica Não existe você ter uma corda dura pra usar com alavanca Não sei A não ser que você vai dropar Algumas afinações mais baixas E uma vez que você tá afinando afinações baixas Não precisa As molas são as mesmas Porém, eu falo pra você As molas da Gotoh Vamos supor Se você tá com quatro molas Normais Com duas Gotoh Você já tem a mesma tensão Ou seja Com duas molas Você vai ter quase a tensão de quatro molas normais Então você teria que substituir as molas Mas eu não conselho você botar a 011 numa guitarra com Floyd Aliás, hoje, por acaso O Samuka, um amigo meu Ele usava a 010 Na Floyd Ele usou muito tempo Porque ele achava que era muito mole Ficou, sei lá, cinco anos usando Aí eu peguei a guitarra Ele falou Ah, alavanca não tá fazendo os tremos Tá desafinando Falei Pô, mas tá muito dura essa corda Falei Ah, eu uso a 010 Falei Ah, mano, na boa Não vai dar certo Vamos pôr uma nova aí Ah, faz tempo que eu não toco Não precisa nem falar Eu botei a 019 O cara ficou louco Porque a alavanca ficou demais Ela é feita pra isso Agora Se eu usar a 010 E regulando bem Não tem problema não Fica bom Agora a 11 eu não aconselho Não vai ficar boa nunca Ela vai comer o parafuso Vai estragar tudo Ela vai acabar com a ponte Não foi feita pra isso Gente Eu acho que é Eu não sei, tá Estou falando do meu pensamento Gabriel Toledo pergunta Tiguez, vale a pena instalar o Tremel No Na Floyd Rose Já que a gente tá falando de Floyd Rose É Se você tem uma Floyd É pra você usar ela Na plenitude dela Ou então compra uma alavanca Que não vai pra trás A Floyd é feita pra usar flutuante É o estilo de uma guitarra Você tem que ter uma guitarra Pra você fazer um estilo de som Uma outra guitarra Fazer um outro estilo E uma outra guitarra Fazer outro estilo Você tem que ter Várias guitarras pra cada estilo de som A Floyd Rose É pra quem usa a Floyd Rose Não adianta você ter uma Floyd Rose Pra usar ela parada Travada Você gosta da micro Tá bom É uma coisa Não tem problema nenhum Mas você não vai usar a alavanca Agora Usar ela só pra frente Existe esse no tram Existe outras coisas Existe o tram set Existe aquele um que eu falei Que é um cadeadinho Um trinco Você faz assim Você vem assim na guitarra Você faz Trava a ponte Ela não vai pra frente Não vai pra trás É Não vai pra trás Só vai pra frente Tem que ajustar Claro Aí você vem assim Puxa ela Trava A do Nuno Bittencourt Tem um truquinho É que veio uma Nuno Bittencourt aqui A Curson Shop Dá vontade de rir Porque a guitarra parece que foi feita ali Sabe o cara que vende cimento O cara que vende matéria de construção O cara fala assim Pô, eu tô precisando de um parafuso que vai aqui Peraí Que tamanho você quer Não, é mais ou menos assim Peraí O cara vai lá e pega aquele parafuso Ó, tem esse aqui, serve É, porque o maior Não, você é serra Mano, a guitarra do Nuno Bittencourt A Curson Shop Dá dó, mano É uns parafusos de construção Só que é prática Quando ele quer travar ela Ele vem aqui atrás Ele aperta o parafuso E ele segura a flora No cantinho dela Então ela não vai pra trás Só vai pra frente E quando ele quer usar A alavanca que é feita pra usar Ele tira Ela fica frutuantinha E depois ele fazia Fazia as coisas que ele faz Mas eu acho que É válido você usar um tramseter Ou alguma coisa do tipo Posso falar uma tremenda bobagem De quem não entende nada de luteria? Pode Figuei, você acha que compensa Soldar uma capota rígida Num conversível? A ideia que eu tenho Quando a pessoa fala assim Quando eu falo assim De ah Eu tenho uma ponte Que é a Jackson Que é uma ponte Uma super ponte Que ela tem aquela mobilidade Que as outras não tem E quer deixar ela fixa Então por que? Justamente A que tem maior mobilidade Você quer deixar fixa Então você quer comprar Uma Mercedes conversível Uma BMW E soldar um trem E você quer soldar uma capota É isso? Ou estou falando besteira? Fazer uma capota Só que eu não quero Eu não quero que ela abra mais Nunca mais Ela fecha Porque entra um pouquinho De água Quando eu estou fechando Está entrando água Exatamente Eu só posso soldar A chapa do meu teto solar? Posso soldar a chapa Do meu teto solar? Dá também Eu ia falar uma coisa Relacionada a esse tipo De coisa Mas já esqueci Eu tenho que falar na hora Porque eu perco assim Mas era disso ainda? Não De uma coisa relacionada Que você estava começando a falar Mas relacionada a alavanca Mas eu perdi Não sei Não lembro Eu não sei Vem muita pergunta aqui De estabilizar uma ponte flutuante Eu acho muito estranho isso Pode fazer sentido Para mim não faz Não É como Tem gente que quer Tenha compro a alavanca com o Floyd Mas não gosta que ela seja flutuante Não gosta de alavanca Porém Depois que você instalou Você tem uma micro afinação É perfeito Você tem uma micro afinação Contrava Não vai desafinar E se desafinar Você tem um toquinho ali Perfeito É Faz um pouco mais de sentido Vamos então Adolfo Celso Nossa Ossistão Grande gay Sempre ouvi falar do seu trabalho Conheci o seu canal E virei fã Eu me bane É Tem bom gosto RG450AH Japonesa De 1990 Cuja ponte Está bem surrada E recentemente Consegui uma ponte idêntica dela Uma LOW TRS LOW ED Não LOW TRS Não é mesmo Original novinha em folha O que me deixou muito feliz Pois a originalidade do instrumento Será preservada Então não é É LOW ED Não é LOW TRS Hum Eu acho que é LOW ED LOW TRS É Então a venda deve ser bem antiga É a Takeuchi Alavanca 99 1999 Não Não é Conclusão Preciso substituir a ponte original pela nova? Estou bem confuso Quanto a essa troca Rola um vídeo dando alguma dica Sobre esse tipo de substituição? Hum Se a alavanca é a mesma Não tem o que pensar É só botar Alavanca só idêntica Você vai ter que regular as oitavas É só isso Mas essas alavanca são iguais Se é o mesmo modelo Porque quando você troca Um tipo de Floyd Para uma rotor Uma ED Para uma LOW ED Todas mudam Agora se é o mesmo modelo Não muda nada É só tirar Botar outra E botar as oitavas Que vai estar tudo certinho Vai ficar exatamente igual Agora A dela está surrada Ela perde o cromo Mas ela Continua sendo boa Porque o ferro Que tem dentro O aço Que segura no pivô Da Ibanez Eles são indestrutíveis Parece que é aço do carbono É muito indestrutível Nem o parafuso Nem a Floyd Destrói Vou virar o ano E não vou acertar o nome Do Leandro Souciar 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 Eu não tenho uma fábrica de bolo? Não Não sou patrocinado Pela Souciar O riso aqui é garantido Parabéns ao boliviano Que parece chileno Cacacacá Ah filha da mãe Que na verdade Deixa o Delford saber Que você falou isso Ele falou Que na verdade é peruano Quem falou isso Quem falou isso agora Foi o Leandro Souciar Mas quem falou isso De verdade foi o próprio Delford É ele fala Todo mundo fala Que chamam ele de poliviano É o professor Fazer o futu Fazer o futucinho Não faz futucinho comigo Só porque eu não dei aula pra você Não faz futucinho Canal do fã Mestre Espere de Gays Chegando para assistir mais um vídeo Com atração internacional Que é justamente o Delford Agora são as perguntas do Delford Aqui é bem legal Selmo da Silva Tiguez Chama Nacional Kid Para atirar Incas Incas Não Incas Venusianos Venezianos Isso eu sei Ah isso é da Venezuela Ah pode ser É Tiguez Chama Nacional Kid Para atirar Incas Venezianos De Brasília No Planalto Tem uma turma De incas Venezianos Perigosos Estão falando Veneziano Deve ser Ah boa sacada Porque antigamente Era venousianos Venezianos Quase que eu estraguei a piada Está vendo Boa É a perspicácia O nosso Cristiano Alves Quem não lembra do Peru Todo Natal comemos um KKKK Oh Cristiano Coisa feia Tadinho do Peru Muito muito top Convidado Fantástico Toca muito E super engraçado Nossa eu sempre lembro Das festas de Peru Que os caras enchiam Eles botavam um monte de coisa No Peru Para ele ficar grande É verdade isso É Eu não queria voltar para a enrolação Mas se eu tentar falar muito rápido A margarina Que é a pior coisa Que você pode consumir na sua vida Eu amo É Então ame menos E coma manteiga Porque o pior veneno Que você pode comer É margarina Isso aí foi uma invenção Não Por isso que você tem colesterol Que você tem Enfim Quem sou eu Para falar isso Mas Queriam inventar Para o dia de ação de graça Para Natal Queriam inventar Uma fórmula de engordar Porque eles Enfiam uma mangueira Com comida E soca a mangueira Soca a comida Diretamente no estômago Do bichinho Lá do peru Para ele engordar Só que no processo Você acaba Matando o bicho Estoura o estômago Porque Engasga Porque Enfim Pode dar um monte de coisa errada Você forçar alimento Direto no estômago do bichinho Aí alguém teve a brilhante ideia De desenvolver Uma gordura Vegetal Muito barata Para tentar engordar o bicho E aí em vez de eles Usarem ração Ou algum tipo de alimento Eles colocavam isso E os perus Começaram a morrer Não aguentavam Também É Aí o cara falou O que eu faço Como indústria Enorme Que eu criei De gordura vegetal Aí alguém teve A super ideia A hiper ideia De falar Põe uma corzinha Atrativa Um amarelinho Põe um salzinho E vende como substituto De manteiga De nata do leite Que é super saudável Que era muito mais cara Mas você sabe Você falando isso Eu vi uma coisa Das mussarela É bom Vamos em frente O cara falou Que você pensa Que está comendo mussarela Não é mussarela É alguma coisa Tipo Eu acho que é um motivo Ele quis dizer Que você está comendo Tipo um zopor É Praticamente Mussarela mesmo É uma coisa Já viu o preço Que está aqui Do ginger Não Quando você vê Está escrito inclusive Que não é de leite É lácteo É Que nem aquelas bebidas Substituto lácteo Que nem aqueles leites Produto lácteo É um leite de soja Não vamos falar disso não Porque O preço do queijo Hoje é um quilo de picanha E um quilo de filha nenhum 60 reais O queijo Eu não sei de onde Que eles estão tirando isso Mas A gente sabe Se assistindo esse vídeo Daqui a 10 anos Não vai fazer sentido nenhum Carlos Ferreira Que demais Representante da luta diária De muitos músicos Mundo afora Programa muito legal Parabéns mestres E especialmente Esse comentário Do Carlos Ferreira É uma coisa Que me sensibilizou muito Porque eu tenho Vários amigos aí Que dependem Da paga da noite E não tem o boteco E não tem o bar E não tem o restaurante Fica essa papagaiada aí E os caras Não estão conseguindo trabalhar Não estão conseguindo sustentar a família Não estão conseguindo pagar aluguel Então olha Solidariedade Mas mais do que isso A revolta De ter um governo Tão incapaz Ineficiente Incompetente De não conseguir Acolher essas pessoas Só isso Não estou falando de política Estou falando da nossa situação hoje De músicos Que estão De músicos De equipe De rode Que não estão podendo trabalhar E também não estão sendo amparados Nem pela lei Nem pelo governo Nem por ninguém O Vitor Almeida Lopes Gonçalves Parabéns Peraí que eu cheguei Sensacional entrevista Entrevistado muito engraçado Ainda do Delford O Delford foi mais engraçado O que mais temos aqui O Giuliano Pizzone Muito bom Que cara bacana Vibe boa Está vendo? Só coisa boa Para o Poder O Giuliano Pizzone Não veio aqui? Vou começar Lá atrás Giuliano Pizzone Ganhou uma tábua Do André Bruni Que a gente mandou para ele Lá do Sul Aí ele mandou aquela O Chimarrão Ah então É o que eu falei Eu vou mandar Agora o nome Desculpa Giuliano Agora é Giuliano Cuia Ou Chimarrão Como preferir Ou Mate Giuliano Pizzone Não lembro Giuliano Pizzone É para lembrar Eu quero ver se lembrar Do Rafael Botaro Semana passada Esse Botaro Não quer dizer nada Não Ele está comentando aqui O Dicas Utigues Lá da Guitarra GT Do Diego Ele pôs assim Muito top E o Rafael Botaro Se escreveu Atrás de uma estrelinha Você vai lembrar quem é Viu? Você andou escrevendo Atrás de uma estrelinha Rafael Botaro Namorado da Camila? Chacacolinha Rafael Botaro Eu já tinha esquecido O canal do Rafael Botaro É A Camila É Viu? Lembrou O canal do fã de novo As molas do mestre tigues Não são gotô Por isso que você está com Dores lombares É verdade Viu? As minhas molas Não são gotô Robson Brasil Sobral Fiquem pensando besteira Sabe por favor Fala aí Desculpa Eu captei isso aí Porque quando ele falou Eu falei Só pode estar se referindo Às molas Que deve Deve ser música Deve gostar do videogame Também pelo jeito Tigues Aprendi tudo Risos Mas você é insubstituível Meu herói Obrigado A magia do seu toque no instrumento Não tem nada que seja igual Deus abençoe a família toda Quem é? É o Thiago Firewire Ou Firewire Ah meu Eu acho que esse negócio aí Vinha a fotinho do cara Vem aqui Mas os caras põem umas fotos Que não dá pra gente Nem ver o que que é Põe desenhinho Põe mangá Põe foto do cachorro Uma serpente Tem um que tem a garrafa de Coca-Cola O cara põe a garrafa de Coca-Cola No avatar dele Na foto dele Não dá né Eu queria Eu queria dar um presente Acabar com essas perguntas Aqui A gente tem muito pouco tempo Viu? Fala Marcos W. Barros Boa tarde Estou querendo colocar uma ponte gotona Minha lespoa Mas noto Que essa ponte vem de fábrica Sem o vão das cordas Na parte de cima dos carrinhos Então Gostaria de saber se é normal isso Ou Ou seja Posso usar assim mesmo Ou devo procurar um luthier Para fazer os vãos das cordas É necessário trocar o nant Para alinhar As cordas e os polos do captador? Não Bom Precisa ver se a sua guitarra Tem os dois captadores O pequeno e o grande Porque o rambunking do grave É menor que o da ponte Então Se for igual Você não vai conseguir alinhar nunca Porque Antigamente os dois captadores eram iguais Então Ou você alinhava o de grave Ou o da ponte Não tinha como Hoje eles são os grandes e o pequeno Hoje Alguns anos atrás Muitos anos atrás Mas tem umas ainda que são iguais Então Convém Você ter os captadores adequados Neck bridge E o risquinho que vai em cima da ponte É só um talinho Então Mas olha Você não pode errar Porque Tem que estar bem centralizadinho Às vezes Quando você vai centralizar ele Ele fica fora Do centro da ponte Por isso que elas não vêm Às vezes você põe uma ponte Com Você compra aquela ponte Que tem o O dentinho Já o triângulozinho Para encaixar a corda Só que ela fica fora do centro Ela passa do lado Passa do lado dos dois imãs Porque Ou foi alinhado O captador foi alinhado errado Alguma coisa do tipo Então o que você tem que fazer Quando não tem nada Você alinha ele o máximo que você pode Sem prejudicar as cordas Atrás Não torcendo muito Mas é feito para você Ajustar uma Eu aconselho você Se você quer fazer isso direitinho Centraliza o mi E o mi O misão e o misinho Centraliza os dois Depois você É Como eu falo Eu não meço Eu faço a olho Até um amigo meu O Guiz Ele falou que Já mediu Quando ele fazia os capos Ele gostava de fazer Algumas coisas Eu falei Eu ficava medindo Eu media perfeito Mas Ficava duas horas medindo Eu falei Agora tá certo Aí eu cortava E ficava pequena As cordas de cima Ficava o espaço menor Que as de baixo Então Você tem que saber o seguinte Que as cordas de cima São dessa grossura E as cordas de baixo São dessa grossura Então O que acontece Tem uma corda Dessa grossura Uma dessa grossura Uma dessa grossura Uma dessa grossura Aí tem uma dessa grossura E uma dessa grossura As cordas graves Vão parecer que estão mais juntas Porque Você fez a medida exata E não é a medida exata É uma medida Calculada Então você tem que botar O misão E o misinho Aí você Segura as cordas Mais ou menos Na posição que elas vão Ficar Porque não adianta você Ah É muito complicado Eu faço ao olho Tá bom É difícil Tem que vir aqui Pra sentir Sentir firmeza Tem Perguntas De algumas pessoas Que em determinado episódio Deixam bastante perguntas Então fica Às vezes um pouco repetivo Os assistantes Mas é normal isso também Aí Depois em outros dois não comentem Sobe de novo Eduardo Sacha De novo Aguardando mais um Dos melhores quadros Do Youtube Estava no episódio Cinquenta e sete Eu pedi o deles Também de volta Olá Péritigues Vamos cutucar o leão Hoje Lá vem Risos Minha questão é simples Risos A minha escala preta Sabendo É essa mesmo Sabendo-se Que em testes de laboratório A ponte Tunelmatic Fabricada pela Wilkinson Melhora o sustento da guitarra Em aproximadamente Trezentos por cento Por que então as super guitarras Caras das galáxias Continuam a usar Suas peças de fabricação própria Nome Lucro Pronome possessível Do caso reto Quem sabe um dia Vamos descobrir PS Obrigado por mandar um alô Para minha esposa Graciele Que vos assiste ao meu lado Ela ficou super lisonjeada E eu ganhei moral Não sei em que momento Isso é a hora que está lavando louça E ela está assistindo Ou se é a hora que os dois Estão assistindo juntos É a esposa do Eu Pide O Denis A Graciele A gente já falou bastante dela aqui Em outras oportunidades Bom Esperamos que passe logo essa pandemia E as coisas se normalizem Pois gostaríamos de conhecê-los pessoalmente E serão muito bem-vindos E é claro Saborearmos as iguarias da Moca, Belo Tem a culinária da Moca aqui em São Paulo Mas a gente não é da Moca Não, não somos, Belo Mas aqui na Moca tem A gente não é da Moca, Amor Pô, meu Pô, Belo Porra, meu Eu não sou da Moca, meu Porra, Belo Parece que eu sou da Moca Mas eu não sou da Moca, não, meu Vai que pega aquelas festas Eu sou da Vila Mariana Aquelas festas do Bixiga aqui também Na verdade, eu sou de Botucatur, né, meu Botucatur? Botucatur Olha, eu duvido que ele consiga melhorar em 50% do sustento Duvido Porque a ponte da Gibson, apesar de ser um lixo Ela é bem feita A alavanca, a tonelmática da Gotoh é impressionantemente perfeita Mas quando elas são boas e são novas, os sustentos são iguais Algumas descalas são mais rápidas A Gibson vai embora rápido As chinesas não precisam nem falar Ela é o ferrujo, a gata toda Agora, a Gotoh E a tonelmática da Schaller Puta, aquilo não acabou nunca Então Agora, se o cara vai botar um Roller Nut Aquela bridge com um Roller Aí acabou a guitarra Ela não vai ter sustento mesmo Porque é uma rodana vibrando Então, a pergunta dele é a seguinte Vamos pegar, então, o exemplo que você falou Da Schaller e da Gotoh Por que a própria Gibson não usa essas pontas? Usa a própria cação própria? Mas a Gibson usa a Schaller Usa a Schaller Algumas Mas a Top Aqui tem uma presilinha que você nem consegue tirar o parafuso As antigas eram feitas pela Gibson É uma ponte simples, mas eram boas Enquanto elas estavam Porque ela tem aquele araminho que segura Então ela tem uma vibração Mas é tudo regulagem Põe uma mora mais forte Põe uma graxa grossa para segurar as peças Para não vibrarem O que extraga o sustento é a vibração Com o uso, ela vai dar vibração A teonométrica da Gibson afundava o meio Então as cordas ficavam Ela tem um raio assim Conforme passavam os outros Ela fazia isso Então as cordas Você abaixava a ponte Quando você abaixava pela Mizone Pela Mizinha Ficava baixinha O meio não tocava Porque o meio caiu Porque era para estar redondo assim E eles chegaram para dentro Porque afundou Porque aquela Até o Pierce afundou Afundou a bridge É nessa hora que aparece um monte de thumbnail Para os próximos capítulos Que você fica fazendo assim Então Quando essa parte aqui Geralmente os caras usam A grudada na madeira Então ela fica fazendo muita pressão aqui A ponte que era redondinha assim Quando o cara faz muita pressão com as cordas aqui Ela o meio afunda E ela fica reta E ela perde o raio do braço Aí trasteja no meio E as pontas ficam altas Se você se basear pelo meio As pontas ficam altas Então As pontas de Tuneumatic da Gibson Eram ruins Porém eram super Enquanto elas estavam boas Eram boas Mas existe o desgaste É que nem um pneu Você usa um pneu Bom pra caramba Mas ele vai durar Sei lá 10 mil quilômetros 20 mil quilômetros Uma corrida Talvez até Mas você tem que trocar Agora Se você botar uma Schaller Uma Gotoh Ou uma Wilkinson Que seja Apesar que Schaller é Meu Indestrutível E a Gotoh Então nesse fato E é linda Perfeita O cromo não sai É lindo Próximo Sabe quando você vai na feira Você toma caldo de cana Aquele restinho né Chorinho Chorinho dos 15 minutos Acabou Acabou É o chorinho Peça o filho Melhor fac de todos Que aula Sobre o tensão E ângulo Episódio fac 28 Faz tempo que a gente Não grava o fac também Mas também estamos repetindo Bastante coisa A tensão do braço Em relação ao corpo A tensão e ângulo Que a gente fez no fac né O Caio Marques Falou que foi uma tremenda aula Melhor fac de todos Caio Marques Você sabe quem é né Basta se olhar pra parede Boa noite Peri Tigueis Pergunta Tigueis Qual a sua opinião Sobre esses trêmulos Próprios para Les Paul Vale a pena? Sei que já falaram Sobre Floyd E Les Paul Mas desses trêmulos Acredito que não Abraços Olha O trem da Les Paul Não sei do qual você está falando Existe o Ele falou que tem um próprio Para Les Paul A TransTrem Eu tenho uma É legal Porém Nada se compara Ao sistema Floyd-Ousso Que é Corda e corda Acabou Lá é Bolinha Entrou Desceu Roldana Então é Um Desceu Dois Entrou na Roldana Três Subiu Quatro Já era Quatro pontos Só na alavanca Para desafinar Já era É boa Sou das Roldanas Essa com certeza Sem eu instalar Eu sei que vai perder Um pouco de sustento Porque ela vai vibrar Vai vibrar Vai fazer Vai murchar Existem aquelas Que você põe É um trêmulo Para Les Paul Que é uma Que vai no No Taio Pisse Você substitui o Taio Pisse Por uma peça De alavanca Que faz Mas é um trêmulo Não é uma alavanca Tipo o Gotoh Uma alavanca Floyd Não é Funciona como Um vibrato Trêmulo Não é vibrato Trêmulo É Um lixo Super Ineficientíssimo Mas Se o cara tiver A manha de usar Eu tenho uma Dessa Para pôr Les Paul Que é só Entrar na parte Do Taio Pisse Você põe ali É exata a alavanca A cor entra por ela Ela faz os efeitos Só que é o tipo Das alavanca antiga Só que ela não tem Aquele sistema todo complicado É uma pecinha pequena Super deficiente Para aquele estilo De coisa Mas não serve Para fazer nada De É para fazer É um trêmulo Bem Breguinho Tato Rideiro Isso eu sei É de Santos Não? É uma Chips É uma Chips É de Santos Caio Marques Foi absorver Para a parede Por causa da Laurinha O Tato Ribeiro diz Perra Pergunte ao mestre Meu baixo Factor Tem um braço em maple Filetado 34 filetes De maple Colados Com escala em ébano Diz a lenda Que isso foi uma técnica Desenvolvida pelo Luthier Philippe Kubik E era para dar Maior estabilidade Ao braço Nos últimos tempos Tenho notado Um pequeno degrau Nas bordas do braço Da escala para o braço Tenho a impressão Que o maple Deu uma milimétrica Encolhida em relação Ao ébano Isso é possível Ou é outro problema Obrigado Abraços virtuais Exatamente O ébano Ele é muito constante O maple Por serem 12 Não sei quantos filetes Quando você fala filetes Leia-se Compensado Eu fiz um baixo Para o Chiquinho Gomes De 8 cordas E eu fiz ele de compensado Compensado aeronáutico Que são micro lâminas De tipo 3 milímetros cada Então não é aqueles Aqueles compensados Que tem 1 milímetro Então um compensado De 15 milímetros Tem 15 folhinhas Um compensado de 10 milímetros Tem 10 folhas Com o aeronáutico Que é uma madeira Que é indestrutível Para fazer hélice de avião Porque elas faziam antigamente Hélice de avião Com a madeira É uma coisa absurda É toda colada É praticamente uma resina Porque ela é É uma lâmina assim Outra assim Uma assim Outra assim Outra assim Outra assim Outra assim Isso para fazer um compensado De 15 Então é quase 25 lâminas Coladas uma Oposta à outra Então é Uma assim A outra vem assim Depois a outra vem assim E a outra vem assim Depois eles cortam e fazem aquele compensado Então eu fiz um braço de compensado E é simplesmente Impressionante a força que tem É indestrutível Eu subi em cima Eu subi em cima Para testar ele Eu subi em cima E o meu é tipo Les Paul É braço aqui E a cabeça inclinada Ou seja Eu andei em cima dele Sem escala Só em cima do compensado Não aconteceu nada Só entortou pra caramba Só entortou pra caramba Mas não quebrou Então aconteceu isso mesmo O Ebono manteve E o Maple encolheu Mas é normal Acontecer isso Isso acontece com o Gibson O Ebono fica Naquelas Range Holds Aquelas guitarra que tem A ponte de Escala de Ebono Elas ficam E o Maple Ou o Mog No direito encolhe Porque vem pro Brasil É normal E eu queria ver Esse Filipe Kubik É o Filipe Kubik Que fez mesmo Agora ser laminado Não quer dizer nada Os Martin também Tem esses braços laminados Que são ótimos E aí a Marta Fez um tampo Todo laminado De bambu É perfeito Se você fizer As coisas bem feitas Dá tudo certo O que mais Deixe-me de bom E tem Quero encerrar hoje Então vai Tem um monte aqui Acabou Carlos Ferreira Não é nem a pergunta A pergunta de hoje Não é sobre instrumentos Gostaria de saber Se o Tiguez já experimentou O Guarana Jesus Já Inclusive da Coca-Cola Tradicional do Maranhão E o Guarana Garoto De Belém Já pensei em enviar Pra degustação Em um dos programas Abaço Mestre Não pense em envia Que a gente vai ficar Muito contente A gente paga até o frete Garoto Guarana Garoto Eu já vi E não consegui achar E deve ser bem legal O... A gente se inventa tudo O Mario Duarte E Tiguez Qual a diferença Redstock Fender Para Square Mas não é Deve ser Square Nenhuma Ah, tem Entre aspas tem Pra caramba Não, não é só Diferença artística Diferença técnica tem Não, não Técnica não Artística Só o desenhinho É, mas dá uma diferença Assim A Japã tem uma diferença Não vou desenhando A Japã Na partezinha de baixo Dela Sabe Tem a bolinha E vem a parte de baixo Vem escrito frente A Japã Ela dá uma entradinha Pra dentro Assim A bolinha tá aqui Ela tá aqui Assim Essa parte aqui Que vem pra O braço Aquela coisinha É aquela coisinha Que vem aqui Que se junta na bolinha Essa parte da Fender Japã Não é reta Ela é um pouquinho A coisa pra dentro Essa é uma das Japã Agora as escolas A cabeça A bolinha dela É um pouco maior Mas é nada Que você passe Uma lixinha E faça Ela ficar igual E troque E troque o colante E põe um Tira um pouco o colante E põe um Fender Aí você vai achar Que a guitarra é boa Ah, botou Desenvolvido A Fender E a guitarra Vira melhor Nossa A guitarra Vira animal Me pegou agora Rodrigo Ledomado Mas Masione Caraca Eu vou aprender Esse nome Bendedor Não sou Luthier Mas já restaurei Dois violões E um cavaco Estou com outro cavaco Marca Barbante Que já troquei o tampo Mas não sei Se deixei fino demais Como posso saber Se o tampo Não vai quebrar Depois que Olha o cara O cara faz um tampo De cavaco E você não é Luthier E guarda esse nome Rodrigo Ledomado Com dois D's Masirone Ou Masirone Com essa Mano Vou te falar Se você está fazendo O tampo de cavaco Vou te falar Se você não é Luthier Não é porque não quer Eu não faço o tampo De nenhum instrumento Já fiz alguns Semiacústicos Antigos E dica de passagem Horríveis Nada que fosse Já fiz telecaster Mas dá pra saber Se está muito fino Na hora de colocar O desvago Existe um negócio Que você mede Mas a tensão Dá pra saber Eu já falei Sobre aquele cara Que tem o violino O violão dele Que é transparente Mas tem que ter Aquela malha dentro Que tem que ser Muito bem feita Que vai estar A alma do instrumento Se ela for bem fina As almas que seguram O tampo ali Quanto mais fino For melhor Vai ser o som Porém Se você não fizer Aquela treliça Lá dentro Perfeita Sem ficar Porque se ela não Ficar encostada Na madeira Aquilo vai vibrar Vai ser a pior coisa Do mundo Ou seja Aquele cara Que faz aquilo Eu queria conhecê-lo Pessoalmente Na boa É que eu não lembro mais Quem é o cara Que trouxe aquele violão Que falou desse violão Pra mim Discípulo 2.2 Chiquês gostaria de saber Qual a diferença De resposta De frequências De um violão De cedro E jumbo Para um violão De abeto E folk E qual a altura Normal Das cordas De um violão Jumbo E de um folk Bom Em relação ao som Na boa A frequência Eu não tenho a mínima ideia Primeiro Que eu não sou Lutei de violão Segundo Que poucos Lutei de violão Não vão saber Se souber Vai ser porque ele leu Salvo as exceções De alguns caras Que só fizeram instrumentos Sem ter lido nada Pode ser que ele saiba Alguma coisa É Eu Bom Sobre as frequências Eu não sei falar Nada sobre isso Como eu já falei Muitas vezes Que eu já peguei Violões laminados Que tem mais som Que os maciços Já peguei Vários Martins Né Adel Que não tem som De nada Ô bicho Fazer o fotocínio Ó Tem Martins Que não tem som De nada E é maciço Com madeiras melhores Do mundo Uma porcaria Não tem som De nada Você pega o meu Eagle Laminado Tem mais som Então quer dizer Então quer dizer Madeira Não vamos falar de madeira Mesmo em casos De eficiência E responsabilidade De madeira Tem que ter Agora Com respeito A outra Pergunta que era Quem mesmo Dá A altura A altura Olha A altura É a mão Do tocador Que vai dizer Porque O cara chega aqui Com um Martins Geralmente ele vem Com 6, 7 milímetros Que é pro cara Sai da loja Impressionado com o som Que tem o violão É um super som Mas é super alto É super alto Você toca Nossa Puta som É mas você não consegue tocar Aí você vai baixar as cordas Você perde um pouco de volume Mas você fica cômodo E outra Você vai se adequando Ao tocar De uma forma Que você tira o som Com cordas baixas Então preciso ver a altura Eu geralmente Os meus instrumentos Assim Violão Quando é cara É patudo É 2,5 3 No máximo De milímetros No máximo É que você baixar demais O cara sentar a mão Então agora Quando o cara tocar leve É 1,5 2 1 milímetro de mil Casquinha 0,10 Os caras estão ficando mais calmos 0,12 Vou usar 0,12 Pra que usar 0,12 Pra estragar todos os dedos Estragar os dedos Empenar o tampo Fazer ele inchar Ficar embolado Inclusive no manual Do Martins Fala Então você vê que ele está retinho Quando você põe a 0,12 Ele faz assim Virou o berimbau O berimbau da Martins Aí depois solta o friso Não sabe por que A gente pode vencer hoje Ele pagou 25 mil reais Você estourou a unidade De medida T-Gaze A gente pode vencer hoje Então vai Não enrola Acabou Sidney Salco Muito legal o final Com T-Gaze tirando o som acústico Do Zeppelin Poderia terminar sempre Com um trecho de música De preferência Com algum instrumento Que ele tem próximo Já revisado Ah mano Que pena Ficaria agradável E ótimo o marketing Para o seu trabalho Eu já respondo Que é difícil você ter O instrumento Pronto Revisado Que o cliente Já não venha buscar Imediatamente Pega aquele negócio ali Puta mano Ai Seu serviço É isso aí mesmo É Tô olhando aqui Mas tô olhando o tempo também Tá Por sua cor do frisco Chegar em duas horas hoje Tá Não É duas horas Já estourou uma hora e meia Olha que eu tô terminando O cavaleiro que eu tô fazendo Ainda dando um acabamento Pra ficar bonito Vou só dar uma demonstração Você tem que erguer um pouquinho mais Enquanto você dá O ajuste O Matheus Souza Diz Tô esperando um folk de 12 No Guitar Experience Mas tá difícil convencer Tá vendo o que? Um folk de 12 cordas No Guitar Experience Tá difícil convencer o Davi A tocar qualquer violão Baixo A gente já conseguiu Já teve dois aí Super mega baixos Né? Mano Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Temos umas oito perguntas ainda Caramba, é o som disso O som só tem impressionante Afinando já é legal O Rafa Eu montei ele pra ver Como é que tava se portando Porque eu tô fazendo o cavaleiro O Rafinha, meu neto Ele ficou tocando com esse negócio Ele ficou apaixonado Agora eu tenho Como eu tenho mais uma Que tá toda destruída Essa aqui eu restaurei agora Tocou zero Só que nem se você visse Como tava, meu Era uma coisa de Tipo assim, né? É Mas olha Olha isso, gente Olha que coisa Que coisa mais linda Bom Se não vier o caso Eu poderia tocar com ela Mas É que eu queria falar só isso Com cinco horas de programa Daria Não, mas eu ia Se tivesse pronto Tocaria com ela fácil Não na afinação dela Porque Afinação dela é impossível É uma coisa E é lindo Mas eu tô comentando É difícil Isso é uma guitarra portuguesa É difícil você ter algum instrumento Pronto aqui A mão Que você possa Se tiver É falso É porque Pôs o violão lá Tá pronto É fake Porque ter ele regulado Não Acabou Ele sai É assim Então vamos lá Eu queria pegar um Martin Esse desafio do Martin E do Igor Vai ficar pro ano que vem Vamos Mas vamos fazer Vai ter que sair E que belo violão esse Igor Gosto muito dele Não é bom? Puts Sensacional É uma pena Vamos lá Vladimir Moreno Miranda Fala Péreti Gays Tudo bem com vocês? E rimou Quem rima sem querer É Lutier sem saber Aposto que a pergunta Que farei Será complexa Para o mestre Por causa da Subjetividade Mas antes Preciso contar uma história Tem o Tajima Woodstock Meia a meia Que remete A um baixo telecaster Como já mencionei Em peripécias anteriores Todo regulado Com suas dicas E o bicho Digo O baixo Ficou Repetacular Espetacular Em outro idioma Numa galáxia Muito distante Não satisfeito Com as regulagens Alinhamento de trastes Oitavas Tensor Troca de captador Ângulo do braço Fiz um novo escudo Que também ficou Repetacular Por culpa de vocês E isso é imperdoável Olha Uma atrás da outra Aqui Morismo de bom Não consigo mais sossegar E agora quero deixar A cabeça mais próxima Do modelo telecaster Não vou colocar decalque Apenas cortar Com muito medo Cuidado E carinho Depois de lixar E invernizar Duvido Que se não vai fazer Depois Agora sim A pergunta Em duas etapas A Isso seria Pirataria Visto que o design Da Fender É patenteado Sim Mas não tem problema Você não está fazendo Em série Está fazendo para você Se você vender Sim Aí é cadeia B Se esse ajuste Fizer com que Meu aparelho digestivo Produza uma grande Quantidade De lixo orgânico Não vou dizer H Dá Porque minhas filhas Assistem Comigo E o canal É familiar Exatamente Quanto custa Para o tiguei Salvar um instrumento Ah entendi Esse pânico Foi causado Por um Mardito Berimbaixo ACS E seu tensor fake Também mencionado Em episódios A ele é do ACS Berimbao Agradeço E aproveito Para dizer Que esse é o melhor Canal do Youtube O tensor fake Parafuso Parafuso Esse tamanho Enfiado Dentro da madeira Se ele se arriscar Fazer isso E precisar consertar Estimativa Do prejuízo Não 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 preciso ver Mas é um ACS Não Toda essa história Que ele falou Desse Tajima Do estoque Neia-neia Que remete Ah meu Eu deixo Incrível Se você não deixou Eu deixo Ele quer mexer na cabeça Ele falou Se ele fizer alguma besteira E aí precisar Salvar o instrumento É pior Melhor eu trazer aqui A gente faz a cópia certinha Já faz certinho Não é pirataria Você pode fazer uma réplica O problema é se você vender Como original Aí é um crime Você faz um Você escreve fenda Você faz tudo o que você quiser E vende como réplica? Não Se você for vender como réplica Você tem que escrever Que é uma réplica Assinar E quando você der pro cara Você fala assim Riscar ele inteirinho Com o seu nome Por dentro Você fala assim Eu que fiz Que nem quando eu fazia Algumas coisas Eu escrevia dentro do captador Em todo lugar que tinha lá dentro Eu escrevia Eu que fiz uma réplica Chegues réplica Gibson Eu escrevia dentro Eu escrevia dentro Mas encravado na madeira O cara é pra vender Depois ele tinha que arrancar Ou se não arrancasse Ninguém falsifica o negócio E assina Concorda? Não é uma falsificação É uma réplica É que nem nota cenográfica de dinheiro Se tiver escrito lá Nota cenográfica Sem valor Não tem valor É uma coisa Se você fizer a nota do dinheiro E não escrever nada É uma falsificação Você pode ir pra cadeia Exatamente Tiago Moreira Fala, Pé Littiga Nos fale um pouco sobre trastes 1 Tipo, modelos mais complexos Problemáticos 2 Tipo, modelos menos problemáticos E mais universais 3 Qual a relação entre traste E o raio da escala? Bom Eu não sei quais são as relações Porém, eu posso Tirar as minhas conclusões Devido ao tempo que eu trabalho Simples Traste que dá mais problema Que dá mais problema? É Os vagabundos, né? Os trastes vagabundos Não, você trata de modelo Você trata de qualidade do material? Qualidade do material Não, agora O problema é que O Delpho, por exemplo Eu troquei os trastes do vilão dele Porque ele tem um chinês Que o traste dele é bem Ele é baixinho E arredondadinho Assim Bem Assim, é flatzinho Lombadinha O que eu botei Ele é assim Então quando ele desce a mão Ele faz Ele não consegue O que estava no vilão também Eu já tinha trocado E ele sentiu É que eu botei um traste fino E pequeno Estreito Fino e baixo Porém Estragou Estragou porque Eu não consigo dar o glissando dele Que ele está acostumado Então Varia do traste Agora O traste bom É claro que fica Melhor os instrumentos O traste de aço É o melhor que tem Mas Bem difícil de colocar Mas é o que é mais eficiente E os modelos mais universais Os universais são Da Dunlop Os Van Gaet São os trastes comuns Mas eles desgastam muito E em relação a A traste com o raio da escala Então É como eu ia falar Exatamente isso Geralmente As que tem raio Pequeno Tipo 7,5 9,5 São as antigas Que eram trastes finos Talvez Seja essa a relação Mas eu acho que Não tem relação Tem relação de profundidade não? Do encaixe do traste? Quase todos são iguais Porém O que a relação tem no bend O traste baixo Você não consegue dar bend Então Antigamente Além do raio Ser pequeno O traste era baixinho Então Ficava muito difícil Dar bend Porque A corda não ficava baixinha Tinha que ser bem alta E Quando você fazia O bend O dedo enroscava na madeira Então por isso que escalopavam As guitarras antigas O O Rich Blackmore John McLaughlin Eles escalopavam Porque Pra ficar com Uma pegada na mão Mas É isso aí Não sei Não tem como Eu não sei Não sei Quais são os Mais problemáticos Problemáticos Quando traste é ruim Eles são macios demais Eles são muito ruins Eles estragam muito Últimas perguntinhas de hoje Últimas De novo Eduardo Sacher Hoje é dia do Delpho e do Sacher Como sempre um programa saudável Continue assim Abraços Peritigues Alexandre Rossoni Também de novo Meu Monstro da guitarra Eu também Quando tocava assim Metia umas harmonas junto Depois acordava KKKK Episódio vileno Essa é uma brincadeira E o Beto Kaiser Boa noite para todos Gostaria se possível De saber Ah então Lembrando o Beto Kaiser E a todos os nossos assistantes E non assistantes Se beber não dirige Que é o seguinte Temos o Fach E a pergunta dele está no episódio 13 Sobre molas Beto Kaiser Boa noite para todos Gostaria se possível Saber quais as reais Diferenças Nas configurações das molas Das pontes Fixas da Strato Três ou cinco molas Paralelas Em forma de triângulo Que é o pé de galinha Um abraço para vocês Porra o pé de galinha Eu vou explicar de novo É assim Quando o cara Dá uma manutenção Constante no instrumento Ele está sempre mexendo Esse elemento Você põe em pé de galinha Porque você consegue tirar E colocar facilmente A diferença entre o pé de galinha E ela reta É que quando você põe em pé de galinha Ela já está com mais tensão Se você usa uma alavanca Super precisa Que ela está no nível Você vai ver Que se você botar em pé de galinha Ela estiver ajustada Em pé de galinha É uma coisa Ela está retinha aqui Se você botar ela reta Ela vai pegar E vai levantar um pouco Porque ela vai perder a tensão Mas as molas São feitas para você apertar Ou soltar O que importa É a posição da alavanca É que nem A alavanca funciona melhor Com quatro Com cinco Com três Ou com duas molas Ela funciona com as molas Que precisarem deixar no esquadro Se você usar uma Ela tem que ficar no esquadro a ponte Se você usar duas molas boas Da Gotô É acabou Ela está nos quadros A tensão é mesmo De três De cinco De quatro Tá bom Acabou Tá acabando nosso tempo Já estouramos aqui Esse é o especial do Natal Né? Esse é o especial do Natal Eu queria fazer rápido Subdomínio Luciano Oliveira Uma vez Vendi uma guitarra Tajima Simplesinha pro Gileno Aqui em Castanhal No Pará Tive a chance de conhecê-lo pessoalmente Cara, super gente fina Abraço, galera O Sérgio Grassi Que tá sempre aqui com a gente Sérgio Grassi Luthier É, ele é Luthier Sobre a fibra de carbono Tem alguns instrumentos Mais high-end Que são aplicados Duas barras finas De fibra de carbono Uma de cada lado Do tensor Inclusive Tem uma marca nacional Chamada Klinger 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 É Klinger É Klinger Klinger que utiliza essa técnica Essas barras de fibra de carbono São vendidas pelas Chumac Valeu Abração, abração pro Sérgio Grassi Que tá no desafio também No improviso Pedro Galé É, Galé Você não veio mais aqui, hein Caramba Cada vez que só Mencionado no programa O número de instrumentos Aumenta Ha, ha, ha Abraço aí Meus queridos Paulo já trouxe Quantos instrumentos Eu trouxe aqui? Seis? Agora já tá em 18, né? Me foi aumentando Eu trouxe seis instrumentos Deve estar comprando mais instrumentos Pra trazer aí Porque eu quero ganhar a promoção Ao Rio Lima Caraca De impressionar o nível de conhecimento E bom gosto Que esses vídeos passam Como é bom ver um trabalho bem feito Desde as piadas Até a prática Em lidar com os cédulos E ficamos por aqui Com as nossas perguntas Tem mais uma coisinha Abraço aqui pro Alib do Hamid Pro Daniel Bentes Seu Leonildo Seu Leonildo Rex Barrocão Rutinha E é tanta gente Que não dá ainda pra citar aqui Então vamos citar Rogério Fonseca Rogério Fonseca Rogério Dourado sumiu Robson Alves Robson Alves Robisco Adam O nosso Francisco Robisco Adam E todos aqueles que não foram Citados hoje Porque não perguntaram No determinado episódio No 58 No 57 Bom então A gente vai fazer o que Esse não é o último programa Esse é o último antes do Natal Esse é o especial de Natal De duas horas O especial de Natal E depois vai ter o especial do ano novo E depois a gente faz o especial de virada de ano E aí É isso aí Seguimos em frente Continua a mesma coisa Porque eu não tenho férias É Continua tudo igual E depois fala por que eu tô com essa cara triste Tá chateado Não, mas eu gosto de trabalhar Não ligo não Eu tô meio puxado mesmo Vamos falar de coisa boa Oi, seu amor Eu vou tomar Como é que chama Vamos falar de energia Cogumelos Bom pro cérebro Bom pro coração Ela podia patrocinar a gente, né Cogumelos do sol Aquelas coisas que a gente faz lá Ah, eu queria ser patrocinado pela fosfosol Vitamina de A a Z Bom Desejar Eu queria ser patrocinado pelo Sidney de Oliveira Com todas aquelas vitaminas Será que ele tem um fosfosol lá? Deve ter Eu vou lá Eu vou passar lá Desejar Um tremendo Natal Pra todo mundo Que foi um ano muito difícil Acredito que muita gente vai ter um Natal Diferenciado E muito Muito difícil De passar por esse Natal Por suas perdas Por seus desafios pessoais Por uma série de coisas Que nem tudo é alegria Nem tudo é felicidade A gente tenta trazer um pouco de diversão E de entretenimento E de informação Que é o principal, né De tudo Mas a gente sabe que A coisa tá bem difícil Teve Teve muita chantagem emocional Esse ano Muita gente brincando aí Com uma situação séria Que é essa pandemia aí Deixando todo mundo em pânico E fora tudo que a pandemia trouxe também As perdas A gente nunca perdeu tantos ídolos Num ano só Então a mensagem de Natal Que eu gostaria de deixar É muita paz Que as pessoas consigam passar em paz Junto das famílias O mais próximo possível No melhor ambiente possível No verdadeiro significado de Natal Que não é só o Papai Noel Daquele refrigerante bacana Né É o nascimento de Jesus É a renovação É isso Então Estaremos Semana que vem Estaremos aí já Próximo da virada do ano Não quero cortar Você falou que Claro que o Natal É o Papai Noel Para todo mundo Mas é claro que é o nascimento De Jesus Até o cara Mandou uma Mandou uma coisinha Naquele WhatsApp Mandou assim Um cara rezando Poxa Nesse Natal Jesus queria que o Senhor Me desse de presente Sei lá O cara pediu Tipo um videogame Aí Aparece Jesus E falou assim Meu Aniversário é de quem Meu Aniversário é do cara O cara tem que dar presente Mas não dá Ah mas era uma brincadeira Mas é claro que todo mundo Os cristãos é óbvio Eu não sei se Fora os cristãos O que se comemora No Natal O Papai Noel mesmo? Não O Papai Noel é a parte comercial A parte marqueteira Dos presentes Do comércio Que foi uma estratégia Para melhorar O comércio No final de ano Mas vamos supor O Natal Só trata Do nascimento de Cristo Só católico Só católico Aí tem outras religiões Que comemoram Que não comemoram o Natal Ou que comemoram De outras formas Mas tem várias pessoas Não tem nada Não quer dizer nada É tem gente Que não quer dizer Absolutamente nada Mas Fala-se então Do espírito de Natal Que o espírito de Natal Alcança as outras pessoas Que não seguem a religião Que não Não acreditam no Papai Noel É isso que eu estou falando Que elas se sintam também Em caso de quem não é cristão Acredita no Papai Noel É isso? Oi? Não, não tem nada a ver Quem não é cristão Acredita no Papai Noel Não, ou não Entre aspas Curte a festa Pelo Papai Noel Eu acho que tem países Inclusive que nem Não sei se no Japão É muito celebrado Posso estar errado Não vejo o Japão Como grande celebrador De Natal A China? A China mais radical Menos ainda, né? Acho que Quem? Natal? Principalmente Porque se tratando De Papai Noel Mas eles sabem que é Natal Porque eles viram Nossa, acabou tudo O nosso material Acabou todos os aderidos Sabia, pronto Acabou todos os aderidos O que aconteceu? Ah, não, aqui no Brasil Tem uma festa A Ana Express Estourou de vender esse ano O que será? Ah, é Natal Natal, época que vende tudo Sei, Natal A gente comemora Natal Porque vende tudo Ah, sim Pra quem acredita no Natal E pra quem celebra o Ano Novo São duas coisas Assim que eu vejo Como muito parecidas São duas festividades De uma esperança Né? No caso do Natal O que tem nos Estados Unidos Que é uma celebração parecida Lá de Ação de Graças Que reúne a família E aí é um feriado nacional Pra comer e tal O Peru Então tem todo esse Tem todo esse Essa parte Comercial da coisa De juntar família De fazer uma bela ceia De trocar presente De montar o de Natal De enfeitar a casa Então tudo isso É uma forma de esperança De ver uma perspectiva melhor E o Réveillon também Você nunca quer virar o Réveillon E falar assim Ah ano que vem Eu quero que seja pior do que esse Não Sempre você vai torcer Pra um ano melhor Aliás Já que você fez a piada de Natal Eu vou fazer Vou antecipar do Ano Novo Sabe aquela Mandinguinha Aquela pecinha de roupa Que você usou Colorida Pra entrar do ano Aquela lentilhazinha Que você comeu Aqueles pulinhos Que você deu na onda Que você deu No ano passado Pra virar o ano A semente de Romã Não repita isso esse ano Pelo amor de Deus Deu errado Deu tudo errado Exatamente Então não usa aquela roupa Não come Um suinco caroço de Romã Não come uma lentilha Porque deu tudo errado E foi em massa Deu muito errado Deu muito errado Muita gente feia E ficou pior Então não vamos fazer nada disso Pra ficar mais Constante Bom Então um pé Obrigado pelo amido Agradecer a todos Os nossos patrocinadores E agradecer Os nossos assistantes Se a gente esquecer Alguma coisa A gente lembra No próximo É a gente vai Cutucando aí Vamos só melhorando agora Eu queria agradecer ao Pé Por ter se dedicado Tanto ao nosso trabalho Imagina Ele se dedica muito Vou te falar Gente Ele se dedica muito E esse último Fim de semana Ele perdeu todos É Vamos deixar pra lá Alegria Perdeu todas as lâmpadas Agora estamos com as lâmpadas novas Mas ele gostava tanto Das lâmpadas dele Eu queria saber A pessoa que pegou Podia Sabe Devolver pra ele Sabe o O cabo midi Podia devolver Sabe pra que serve aquilo Pra nada A não ser pra ele Então A pessoa que achou Se puder devolver Isso é legal Eu achei até que você não ia falar disso Mas tudo bem Eu já tinha falado disso Não achei que você não ia falar disso Mas tudo bem O Pé não quer que eu fale Porque ele não quer lembrar de coisa ruim É ruim Não é ruim É horrível A sensação de perda É horrível Mas é biomaterial Eu acho assim Bom Mas graças a Deus Ele já está com tudo recuperado E agradecer a todo mundo O Pé principalmente De novo Agradecer O Pé que ele está fazendo Esse esforço Só fica nas brincadeiras E as coisas mais importantes Posso dar uma dica? Fala Se for brigar comigo Lembra que sou eu que leio as perguntas Tá? É Então Já fiz Pô esse cara Eu fiz o programa sozinho Comecei sozinho A câmera ficou torta Eu não sabia o que perguntava Como é que eu vou perguntar uma coisa pra mim Se eu vou ler Eu vou ler uma pergunta Eu não sei nem ler Esse computador Com essa letrinha pequena Bom gente Revolu bastante Obrigado É quase nada Já deu três horas Vamos lá Eu queria agradecer Espero que vocês passam um Natal lindo Essa água não é nem quente nem gelada Não, pera Isso aqui é água mesmo Ou você pôs aqui dentro? Não, é água Mas essa água não é nem quente nem gelada Mas essa água que está aqui dentro É a dessa marca aqui? É dessa marca aí Que não é nem quente nem gelada O que é essa água aqui? Vê aí Água mineral, natural, fresca É fresca Não, mas não tem nada Não, não é nem quente nem gelada É fresca Hum, fresca Não, mas eu pensei que era uma garrafa que eu tinha enchido de água Porque é tão ausente de qualquer coisa Não, eu só acho estranho que a Coca-Cola não comprou essa marca ainda Não está escrito Coca-Cola Company nela É bem água, né? É isso aí, não tem nada É bem água Obrigado, gente Desculpa aí a minha enrolação no final Eu estou com uma dor aqui no pescoço Eu não consigo nem mexer com o pescoço Mas queria agradecer a todos por nos assistir Aguentar a gente mais um pouquinho E a semana que vem vai ser melhor, né Pedro? Mas vamos melhorar cada vez mais Mas essa semana foi boa Eu gostei O programa de hoje eu achei legal Tem gente que vai Óbvio, vai ter quem gostou E quem odiou Mas aí é parte, né? É, quem não odiou você está ligado, né? É só mudar o canal Então sim Assiste o Aqui nós temos os nossos assistantes Que são ponta firme A gente faz qualquer coisa Os caras amam Fazem o que a gente tem demais Eu falei Não sei Então a gente fica curtindo A gente está aqui Por causa dos nossos assistantes Que gostam da gente E falam que é para a gente continuar Então E isso aqui não é cenário, né gente? É a minha bancada mesmo, tá? E quem não gosta da gente Não devia nem estar aqui Porque não gosta da gente A gente está assistindo Está fazendo o que aí? Não sei por quê Né? E outro Obrigado a todos que assistiram Fizeram as perguntas Pode fazer a pergunta mais difícil Quando eu não sei Eu respondo também Não sei Como a outra Eu dou Time da madeira Se eu sei Digo que sei Se não sei Eu digo que não sei Como é que é? Eu respondo o que eu sei Não respondo o que eu não sei Não Mas também O que eu não sei Eu não vou fazer o que? Eu não sei Se eu sei Digo que sei Se não sei Digo que não sei Eu disse que eu não sei Quando eu não sei Eu falo não sei A linha do professor Raimundo Então Mas aquela Aquela da madeira Da frequência Como? Eu falei Eu não sabia Eu não sei Se alguém sabe É porque estudou Mas ele não mediu a frequência Alguém falou Para ele Que a frequência é tal E o cara vai lá Que leu Quero ter lá Pegar um analisador De frequência E acabou Tá bom? Valeu gente As nossas baterias Estão acabando Já foi Uma bateria Já foi outra Agora o Pedro Está falando Que está acabando A última Valeu gente Até a próxima Até o 67 Semana que vem Ho 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 Feliz Natal Falou gente Até mais Valeu